Vindos, bem-vindos, pronto, finalmente entrou a imagem aqui no Zoom, a internet nos últimos dias não tem sido muito gentil, tem dado uns probleminhas, mas que bom que chegamos aqui, já estamos aqui ao vivo no Instagram e no Zoom, tá? Então, eu gostaria de inicialmente perguntar as pessoas que estão aqui, né? Então, quem está aqui pela primeira vez? Quem é que está debutando aqui na nossa live? Só pra gente ter uma ideia do nível de abordagem que eu vou fazer, porque se todo mundo já conhece RQC, então é uma coisa, se tem gente nova, então quem é que está pela primeira vez? Quem está pela primeira vez participando aqui da nossa aula experimental? Então, Renata Alves, Monique, Elaine, Rosângela, vão colocando aí, eu, só pra eu saber o número de pessoas novas que tem aqui hoje, porque aí de repente eu faço uma introdução mais elaborada pra vocês. Sandra Bizi, Evandro também pela primeira vez, Evandro também pela primeira vez, Zequeto, Adriana, Fernando Mineiro, Rosângela, quem está no Instagram, quem está pela primeira vez aqui no Instagram, é só você dizer eu, só pra gente saber. Quem está no YouTube também pode fazer isso. Maria Cleia, Neuza Benito, né? Vocês que estão, vocês que estão no Instagram, eu recomendo vocês virem para o Zoom, venham para o Zoom, porque aqui no Zoom é onde eu vou fazer com a Eveline um atendimento gratuito, completo de reprogramação quântica celular, tá? É porque eu vou precisar desligar o celular no Instagram, tá? Então, venham para o Zoom, o link pra você vir para o Zoom, bom dia Fátima, o link está na bio, você encontra o link do Zoom na bio e encontra também o link na, ou nos stories. Então, você pode ir lá para os meus stories que estão lá direto, é só clicar e você cai aqui no Zoom e aí você depois, né? Você pode contar a sua história e como é que funciona a questão do atendimento, né? Bom dia Gilda, a questão do atendimento é o seguinte, né? Nós vamos no final, nós vamos no final pedir para que as pessoas contem um pouquinho, façam um resumo do seu maior desafio e aí a Eveline vai usar o pêndulo, a radiestesia, né? Inclusive, nós temos novidades fantásticas sobre a radiestesia, a radiestesia quântica, a radiestesia com placa radiônica, né? Nós vamos em breve estar lançando um curso avançado de radiestesia, um curso de formação de terapeutas para utilizar a placa radiônica e depois vem o curso de mesa radiônica. Então, quando a Eveline chegar, a gente vai estar falando um pouco para vocês. Então, maio e junho, a gente está com a agenda cheia, possivelmente até o final do ano vamos ter novidades aí muito importantes para vocês. Então, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Quem está chegando pela primeira vez, Maria Cleia, Vera Helena, Carol Breda, né? O pessoal da Embaixada, Aida, Claudete, né? É, Nancy, ligue e desligue, né? Você está dizendo sem som, mas só você que está reclamando, então possivelmente o problema é no seu computador, né? Então, a gente tem falado da reprogramação quântica celular na perspectiva de seu futuro, né? O futuro da cura, né? O futuro da cura, né? Por quê, né? Por que o futuro da cura? Está com algum problema no som aí, Mônica? Vocês estão ouvindo? Encerre no YouTube e recomece. Deixa eu ver aqui o que Mônica está falando para encerrar no YouTube. Deu problema no YouTube, foi? Espera aí, só um minuto aqui. Se eu vou... Como é que eu faço para encerrar no YouTube, hein? Onde está vídeo? No YouTube está uma tela muito grande, né? O que é que eu tenho que fazer, Mônica? Onde é que eu vou encerrar esse vídeo no YouTube? A imagem está 360 e ficou oval. Onde é que eu encerro esse... Eu encerro lá embaixo, é? Então, o P... Onde é que eu... Onde é que eu encerro no YouTube? Eu não sei. Tem aqui, interromper transmissão ao vivo. Agora, eu não sei se eu fiz fazendo isso aqui. Eu vou interromper também aqui do... Não, é no YouTube que está... A imagem está com problema no YouTube. Mônica, eu preciso saber onde é que tem aqui, né? Porque tem... Quando eu clico nos três pontinhos, tem interromper gravação ao vivo. Se eu fizer isso... É melhor você tentar encerrar por aí. Porque eu não sei onde é que eu encerro aqui. De repente, se eu coloco aqui, pode encerrar no Zoom também, né? Então, gente... Por que é que nós falamos, né? Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, né? Como eu estava falando... Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu vou fazer uma introdução... A reprogramação quântica celular... Para vocês entenderem por que é que nós estamos falando. Rosa está dizendo que está no YouTube e está bom, viu? Viu, Mônica? Então, pode ser que ela está dizendo que está ok lá para ela. É bom você pedir para a Laís olhar no YouTube para ver se está ok para ela também, né? Deixa eu ver se eu coloco a Laís logo como... 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 Como cor... Deixa eu ver aqui só um minutinho. Estamos só resolvendo essas questões técnicas, né? Enquanto isso, vocês podem também dizer onde é que vocês estão, que cidade vocês estão, né? Que país vocês estão. Porque a internet aqui está... Está travando um pouco, né? Estou tentando colocar lá isso como... Com anfitrião, mas não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar... Na galeria. Então, a gente sabe que hoje em dia, né? Um percentual muito grande de pessoas estão vivendo com problemas, né? Com problemas de saúde. Seja por saúde no nível físico. E a saúde, quando ela compromete no nível físico, ela já vem sendo comprometida no nível emocional, no nível mental, no nível espiritual. Então, o nível físico é como se fosse o final da linha, né? Os sinais, normalmente, eles costumam aparecer. Então, de repente, você está com sono, não dorme direito. Você começa a sentir dores. Você começa a ter problemas digestivos, né? Laís, qual é o teu... Tu está como o quê? Aqui que eu não encontrei seu nome, né? Você começa a ter problemas digestivos. Aí você tem prisão de ventre. Você tem isso e tem aquilo, né? Então, é muito importante a gente entender, né? Que a maioria das pessoas, elas estão buscando caminhos. Que são caminhos que fazem com que elas se mantenham cronicamente doentes. E muitas pessoas estão tendo também um crescimento absurdo. As chamadas doenças autoimunes, né? Que é exatamente quando você, o seu corpo, está atacando a você mesmo, né? Então, isso tem sido há 40 anos atrás, o nível de doenças autoimunes era desprezível. E hoje é uma coisa absurda, né? Por exemplo, doença como autismo, que é uma doença autoimune, né? Ela vem crescendo numa proporção altíssima. E acredita-se que hoje nós temos aí de 20 crianças que nascem, 5 são autistas, né? Existe uma previsão aí dramática de que esse número, de 2026 a 2030, a gente tem uma criança normal nascendo para uma criança autista, né? O que isso vai ser uma mudança absurda se realmente vier a se comprovar. E o que acontece é que as pessoas estão dentro de um modelo cujo objetivo, né? A maioria das pessoas que buscam um médico, normalmente alopata, que não tem um conhecimento de nutrição, né? Que não tem um conhecimento de prevenção, né? Que ele está preparado para passar um remédio para você. Veja o crescimento absurdo da sua farmácia e dos hospitais. Então, você vai para o médico, estou com dor de cabeça, estou com enxaqueca, né? Estou com insônia, né? Estou triste, né? Estou com depressão, estou com pânico, estou com câncer, estou com diabetes. Então, o que é que você faz? Você toma um remédio químico, né? Se você ler a bula, alguns você... Dermaia, quando você vê aquela bula, você não entende como é que se passa aquilo para um ser humano. Mas as pessoas, elas ignoram isso, né? Aquela bula, ela está dizendo o risco que você está tendo. E olhe lá, porque tem bulas que não revelam tudo, né? Tem coisas que vêm acontecendo depois, né? É lá em Alicante, na Espanha. Muito bem. Rio de Janeiro, São de Rio de Janeiro, Carol em São Paulo, Santo André. Caratinga, Minas Gerais. Lorival de Campos. Procurar minha mente, procurar meu corpo. Depois vocês vão colocar essas questões todas, né? Tem gente de Monza, na Itália, né? Tem gente aí de Recife. Minha segunda cidade, Tubarão e Santa Catarina. Que legal. Maria Rosalina lá em Monza, nossa aluna também. Gisela lá em Curitiba. Que bom. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Um prazer ter vocês conosco aqui. Espero que eu traga clareza, né? Pra vocês entenderem porque a reprogramação quântica celular é o futuro da cura. A cura quântica é o futuro da cura. A medicina quântica é o futuro da cura. É porque, na verdade, nós temos um modelo que ele não é voltado para a cura. Ele é voltado para a doença. Ele não é voltado para fazer com que você se recupere. Ele é voltado para que você tenha uma sensação de alívio do sintoma e você permaneça doente. Porque se você permanecer doente, você é um cliente eterno, né? Por isso que os médicos costumam dizer, quando as pessoas perguntam, doutor, eu vou tomar esse medicamento até quando? Ele diz, pelo resto da vida. Você está condenado. Você foi ali para uma pessoa que, teoricamente, seria uma pessoa para resolver seu problema. E ele está dizendo que você não tem jeito. Você, pelo resto da vida, vai ficar tomando esse remédio. E o que acontece é que os profissionais, esses profissionais, né? Eles não dizem algo que é comum, o mais comum acontecer, é que você não vai só ter que tomar aquele remédio até o final da vida, mas você vai ter que tomar outros remédios porque você vai ficar mais doente. porque aquele medicamento que ele está dando para você, ele é um extraterrestre, ele não faz parte do nosso planeta. Ele é, na sua grandissíssima maioria, medicamentos sintéticos, né? Que para serem patenteados, tem que ser sintético. Ou seja, ele é algo que não pode existir no planeta, porque tudo que existe no planeta não pode ser patenteado. Você não pode patentear o óleo de alho, você não pode patentear o açaí, você não pode patentear o azeite de oliva, né? A vitamina D3, por isso que as pessoas aí estão tomando vitamina D3 errada, a maioria dos médicos estão orientando errado, os nutricionistas estão orientando errado, porque não pode se falar nos congressos médicos de vitamina D3, de nada que previna você de doenças. A questão é dar remédio, né? Então é importante você ter clareza disso, né? Que você está, se você tem um médico, se você só se trata com um médico alopata, é a primeira coisa que eu digo para as pessoas... Oi, irmã Dores, seja bem-vinda, banda de Curitiba, né? A primeira coisa que eu digo para as pessoas é que você precisa trocar de médico, a gente precisa começar a procurar médicos que entendem de saúde, porque médico que só faz passar remédio e exame para você, você está fadada a viver eternamente doente, né? Cronicamente doente, e daqui a pouco seu corpo começa a estranhar você, e aí você desenvolve também as chamadas doenças autoimunes, que nada mais é do que o corpo dizendo, não sei quem você é, vou lhe atacar. Seu sistema imune começa a lhe atacar. Você toma tantos produtos inflamatórios, glútenes, leites, derivados em excesso, e tantos venenos que tem aí, tantos medicamentos que vão envenenando as pessoas, né? Então a primeira coisa é se você chegou aqui e você está em busca de saúde, e quando eu falo saúde, é saúde física, mental, emocional, espiritual. A saúde física é a última parte da saúde. Você primeiro precisa ver os seus pensamentos, você precisa ver o seu sistema de crenças, né? Então a gente vem trabalhando com várias frentes para ajudar as pessoas, né? Nós estamos trabalhando muito fortemente no sentido de empoderar os nossos alunos da reprogramação com ândice celular para parar de falar a palavra caro, né? Tem uma pessoa falando comigo no privado e fala muito a palavra caro. Isso é caro. Por que isso é caro? Por que isso é caro? Então significa, eu não mereço, eu não posso, isso é impossível para mim. Então quando eu comecei a entender de física quântica e como a mente funciona, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tirar a palavra caro do meu vocabulário. Eu não uso a palavra caro. Então assim, se é algo que eu me sinto merecedor e que é importante para a minha vida, então há 30 anos, quase 27 anos que eu me alimento com alimentos orgânicos. Então muitas vezes eu falo para as pessoas, alimentação orgânica, as pessoas dizem, mas é porque o alimento orgânico é caro. Eu digo, bom, lá em Recife o alimento orgânico é mais barato, mas eu prefiro pagar, mesmo que seja um preço maior, né? Pelo alimento orgânico do que um alimento com agrotóxico, porque aquele alimento orgânico, né? Ele não está agredindo o meu corpo, ele não vai me fazer depois de uma remédia. Porque caro é o plano de saúde que não ajuda você a ter saúde, né? Caro é o refrigerante que você toma, né? Caro é o alimento com agrotóxico que você come. caro é exatamente os alimentos super processados, né? Com a... cheio de alimentos cancerígenos. Caro é exatamente algo que não tem retorno para você, né? Então tudo aquilo que possibilita você crescer como ser humano é barato. Você deve mudar a lógica, né? Deve mudar a lógica e dizer, eu mereço. Agora, por que é que eu estou... não estou atraindo isso para a minha vida, né? Por que é que eu estou vibrando na escassez? Por que é que eu estou colocando dificuldades para estar investindo em mim, né? Então essa é a questão principal. Isso é só um sistema de crenças, né? Isso é só um sistema de crenças. Porque no momento que eu me mobilizo em direção àquilo que eu quero manifestar, eu começo a mudar a minha química interior, né? Eu começo a mudar esse programa. Então é muito importante você perceber quais são os programas que você carrega que estão impedindo de você investir naquilo que é fundamental para você, tá? Então o que eu mais recomendo às pessoas é estudarem, né? Estudarem. Invistam em livros. Invista em cursos. Invista em treinamentos. Invista em viagens que ajudem você a crescer como ser humano. Invista em lazer que seja de qualidade, entendeu? Então invista naquilo que faz você uma pessoa melhor. Então assim, eu hoje em dia, eu tenho dito muito para as pessoas, né? Então quando você fizer uma intenção, a primeira coisa que você deveria pedir é sabedoria. Porque as pessoas pedem dinheiro. Ah, eu quero ter mais dinheiro. Sim, mas você tem sabedoria para gerenciar o dinheiro? Então você precisa ter sabedoria. Sabedoria, mas sabedoria é uma coisa que não cai do céu. Sabedoria é uma conquista, né? Sabedoria é o aprendizado com as experiências. Sabedoria é a sua capacidade de você aprender com as experiências passadas e transmutar o que você carrega de bagagem negativa. É crença negativa sobre o dinheiro? É crença negativa de que as coisas são caras? É crença negativa sobre relacionamento, sobre homem, sobre mulher? É crença limitante sobre alimentação? Então muitas pessoas estão se matando no dia a dia comendo coisas que são altamente tóxicas para elas, né? As pessoas estão assistindo programas que são altamente tóxicas. As pessoas estão dentro de grupo de WhatsApp, de vibração baixíssima, energeticamente baixíssima, só ouvindo coisa ruim. Ouvindo notícias que levam elas a ter medo ou ter raiva. Então o que é importante é você perceber que você está sendo programado para ser doente, para não dar certo na vida, para ser uma pessoa infeliz. Então quando nós intuímos essa técnica da reprogramação quântica celular, eu e a minha esposa, Eveline, foi exatamente para dizer para as pessoas que existe um caminho. E existe um caminho que resolve qualquer problema. As pessoas me perguntam, Ah, a EIC-C cura câncer? A EIC-C cura diabetes? A EIC-C cura depressão? A EIC-C cura insônia? A EIC-C cura dores crônicas? Cura doenças autoimunes? Claro! Claro! Porque a EIC-C trabalha no ser humano. E se nós organizamos o ser humano para resgatar a sua identidade, resgatar a sua fé, veja, certamente a maioria das pessoas aqui são cristãs. Mas a maioria das pessoas não praticam a fé. Então há muita religiosidade, muita religião da boca para fora. Mas você não tem fé. Você não confia que pode se curar. Você não confia que pode prosperar. Você não confia que pode ter relacionamentos melhores. Entendeu? Então a maioria das pessoas estão direcionando as suas reflexões e suposições para aquilo que elas não gostam. Para aquilo que já fizeram sofrer. Por quê? Simplesmente elas estão programadas, como eu disse, para não dar certo. E esse programa está nas células. Por isso que a mudança que nós estamos proporcionando a vocês, através da reprogramação quântica celular, é um convite para uma mudança interior. Porque no momento que você fizer a mudança que você precisa fazer, alterando a química dos seus pensamentos, a qualidade dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, onde você busca conhecimento, que leve você a conhecer mais sobre você, a ouvir as mentiras que você conta diariamente para você, a negatividade que você processa através das reflexões e suposições negativas diariamente. a dificuldade de olhar para os seus pais e tomá-los como sendo aquelas pessoas que proporcionaram a você os desafios necessários para você evoluir. Então, a maioria das pessoas estão emaranhadas com os pais. E também não entendem, os médicos não entendem de visão sistêmica no mundo. A maioria, muitos médicos estão entendendo. Eu conheço médicos extraordinários que estão buscando esse conhecimento. Então, a gente precisa entender que um sintoma que vai se manifestar no seu corpo, ele pode ter nascido, a origem dele pode ter sido de uma ansiedade que sua mãe viveu durante o seu parto, de um processo de rejeição que você vivenciou lá no útero da sua mãe, de um processo sistêmico que aconteceu na geração anterior. Lá, alguém, um avô seu foi excluído, alguém foi assassinado, alguém foi morto, homossexuais que são mortos, assassinados. Então, todo tipo de exclusão, pessoas que usavam drogas foram assassinadas, foram excluídas. Enfim, todos os processos de exclusão nas gerações passadas, eles vão reverberar na sua vida agora. Entendeu? Por isso que viver é complexo. É complexo e é lindo quando a gente compreende isso. Porque quando eu entendo que o que eu estou vivendo agora é algo que tem a ver com os meus antepassados, eu posso mudar a minha vida agora. Eu posso mudar a minha vibração, eu posso ir para um lugar de aprendizado que eu posso me transformar de como, quanticamente, nós não existe passado, presente e futuro, está tudo interconectado. Quando eu me curo, o que é a cura? O que é a cura? Por que os médicos não podem falar de cura? Os médicos alopatas, que são formados para não falar em cura porque não podem acreditar em cura, porque senão você não vende remédio. Uma pessoa não pode se curar porque se uma pessoa que se cura, como eu, eu não dou. Eu não dou. A dúzia farmacêutica, se dependesse de mim, ela estava falida porque há 30 anos que eu não dependo de medicamentos químicos. Ola, se é possível fazer isso que você fez? É. Eu passei mais de 20 anos dependendo de medicamentos químicos. Eu sei o que é o sofrimento. Eu sei o que é a dor. Eu sei o que é passar uma noite sem dormir. Eu sei o que é viver tomando remédio de noite sem parar. Eu sei o que é ansiedade. Enfim, eu sei o que é uma mente acelerada onde você atrai aquilo que não quer. Eu sei o que é uma angústia existencial. Com a cura, elas não enriquecem, né, Gilda? Então, assim, eu não dou... A indústria farmacêutica, se dependesse de mim, ela estava quebrada. Os hospitais estavam quebrados. Minha filha tem 10 meses, né, completou 10 meses semana passada. A Maitê, ela só foi para um médico pediatra uma vez, para medir peso, né, e ver o comprimento, né. Porque o conhecimento que eu tenho, né, junto com a minha esposa, nós damos a melhor alimentação para ela. Nós damos o melhor ambiente enriquecido para ela. A Maitê nunca precisou tomar remédio. Nunca tomou medicamento químico e tem uma saúde extraordinária. Entendeu? Então, nós estamos criando exatamente uma cultura, é a cultura das zonas azuis quânticas, que é do rejuvenescimento. E a Maitê, ela recebe a egrégora toda semana. A gente, a egrégora quântica de cura, que é a reprogramação, que é a reprogramação quântica celular, que a gente faz na segunda-feira ao vivo, pelo Zoom, e na quinta-feira, ela recebe durante, a Maitê recebe 30 minutos de reprogramação quântica celular toda semana. Duas vezes por semana. Os filhos da Eveline também. A gente também. Tá? Então, o futuro da cura, né, a Eike, esse é o futuro da cura, por quê? Porque nós estamos voltados para o ser humano, não é para a doença, gente. Não existe doença incurável. Existem pessoas que querem se manter doente por ignorância, que não mudam os hábitos que as fazem adoecer. Mas por que a pessoa... Wallace, como é que a pessoa, mesmo entendendo que o açúcar faz mal, ela toma Coca-Cola? Mesmo entendendo, né, que os alimentos super processados fazem mal, ela come todo dia. Mesmo entendendo que a atividade física é essencial, a pessoa não faz. Mesmo entendendo que ficar ouvindo notícia ruim e fazendo fofoca, fazendo intriga, isso faz mal para as nossas celas. Mesmo entendendo que a crítica e a autocrítica, é altamente destrutiva. Mesmo entendendo que perdoar é um portal para a cura. Mesmo entendendo que compaixão e autocompaixão é algo que aumenta de uma forma absurda a sua imunidade, ele traz resiliência, capacidade de decisão com mais sabedoria. Porque as pessoas estão em níveis de consciência que elas simplesmente não acessam. A maioria, 85% da humanidade, está em níveis de consciência abaixo da frequência de 200, que é a frequência da coragem na escala da consciência do psiquiatra David Hawkins. Então, esse é um dos cientistas que nós nos espelhamos. Claro que eu costumo dizer que cheguei onde cheguei, porque, assim como Isaac Newton falou, eu me apoiei no ombro de gigante. Então, eu estudei a obra do Galileu, do Isaac Newton, do Albert Einstein, dos grandes da física quântica, do Heisenberg. Enfim, David Bohm, e dos de neurociência, de epigenética. Então, eu trago, o que nós trazemos na RQC é uma síntese da ciência mais avançada do nosso tempo com os conhecimentos espirituais mais elevados. É unir o feminino com o masculino, é unir a ciência com a espiritualidade, é unir a racionalidade com a intuição e a arte, de forma que a gente encontra dentro da gente tudo o que a gente precisa. Wallace, isso que você está falando é alguma coisa nova? Não, não, é não. Eu estou traduzindo isso em uma linguagem científica para você. Mas o Mestre Jesus, há dois mil anos atrás, quando ele dizia para as pessoas, foi sua fé que lhe curou, ele estava dizendo, tem algo dentro de você que cura. Eu sou apenas uma motivação. Então, por que é que nós conseguimos, e os nossos alunos também, já estão fazendo o trabalho de conseguir curas de pessoas com câncer, de pessoas com ansiedade, de pessoas com depressão, de pessoas com pânico, de pessoas com pissorias, de pessoas com diabetes, seja lá o que for, porque não existe doença incurável. E no momento que você traz as pessoas para um nível de compreensão mais elevado, que você pode olhar para os programas que estão exatamente sabotando a sua essência, você começa a mudar a química dentro do seu corpo. No momento que você começa a mudar a química dentro do seu corpo, você começa a ativar essa farmácia. E essa mudança na reprogramação quântica celular, ela se dá, porque nós temos uma glândula mestre aqui, chamada de terceiro olho, esse chakra que é chamado terceiro olho, porque se você entrar aqui pela cabeça, lá no meio da cabeça, vai encontrar uma glândula em forma de pinha, que é chamada de glândula pineal, que foi estudada pelo René Descartes, no século XVII, ele já dizia que era o portal da alma. Essa glândula é um transdutor de sinais eletromagnéticos. Então nós vivemos num mundo de sinais eletromagnéticos. A luz é um sinal eletromagnético. O celular que você recebe informação é informação eletromagnética. A TV que você recebe informação é informação eletromagnética. Os pensamentos das pessoas que estão em torno de você, e no mundo todo, as estações de rádio são tudo ondas eletromagnéticas. Então nós estamos rodeados de ondas eletromagnéticas, e a pineal faz essa transdução, ela pega essa informação, e ela traduz isso em uma informação química e neurológica. Por isso que ela é um transdutor neuroquímico. E aí você pode chegar num ambiente sem conhecer ninguém, e você pode se sentir mal. Se você tiver a pineal bem ativada, você pode se sentir mal, ou pode se sentir bem. Você pode captar a vibração das pessoas. Você pode captar a vibração do ambiente. Então o que nós fazemos na RQC, através primeiro de um... Inicia RQC. Por isso que todo mundo que está aqui vai participar da primeira parte do atendimento com RQC. E eu peço mais uma vez o pessoal que está aqui no Instagram, que venha para o Zoom, para você poder participar do atendimento completo. Vai ser um atendimento gratuito e nós vamos escolher uma pessoa. Você que está no Instagram e que está no YouTube, no YouTube eu vou pedir para o pessoal da nossa equipe colocar o link do Zoom, venham para cá. Porque você vai contar ali um resumozinho da sua dor, do seu desafio. E a Eveline vai usar a radiestesia para escolher um caso complexo, que seja educativo para todos nós, e o de aprendizado. E vocês vão vivenciar uma transformação ao vivo. Vão vivenciar um processo de autocura ao vivo. Quando eu digo autocura, é porque não somos nós que curamos ninguém. Nós somos apenas veículo. Nós somos canais dessa técnica. Todos nós somos canais. E é importante, eu gosto de repetir isso, porque existe muito preconceito religioso em cima disso aí. Laís, é interessante que você bote placas radiônicas no plural e no singular também. Bota também só placa. Bota só placa. Eu acho que só placa é até melhor. Mas bota tudo. Bota placa, placas radiônicas e placa radiônica no singular. É porque a gente, ela está fazendo ali uma automação no Instagram. Então, dentro dessa perspectiva quântica, nós somos seres vibracionais. Nós somos seres energéticos. E nós estamos conectados a tudo e a todos, não localmente. Não localmente é baseado exatamente no 2022. Três cientistas físicos quando ganharam o prêmio Nobel de Física Quântica, que comprovaram algo que era 50 anos, quase 50 anos atrás. Teoricamente já era, tinha uma teoria consistente, né? De que a transmissão de sinais é não local. Não depende de tempo nem de espaço. Na física quântica, assim, você pensou, vai. No momento que você pensa, você está levando a informação, tá? Então, repetindo, que quem está no Instagram, Ruth Sté, seja bem-vindo, quem está pela primeira vez aqui. Venham para o Zoom. O link do Zoom, gente, está na minha bio, ali onde tem a minha foto. Lá em cima, não tem o nome da live. Você clica lá, clica no link, ou você vai no meu story, clica e você cai aqui e você poderá fazer parte do atendimento. Deixa eu ver aqui que a Aveline acabou de chegar. Eu vou convidá-la para participar aqui conosco. Só um minutinho que eu vou botar o meu... Então, a reprogramação quântica celular é uma técnica que vai ajudar a você refinar a sua relação consigo. Se você refinar a sua relação consigo, se você for capaz de olhar para as suas sombras, não como um olhar de vítima, mas como de um aprendiz, você tem chances enormes de começar a se relacionar melhor com as pessoas, com o mundo, de dar uma contribuição melhor ao mundo que você vive. Só um minutinho aqui, Aveline, que eu vou procurar aqui. Laís, qual é o teu... Tu está como o quê aqui no... Para eu colocar você como coprodutora, ou com anfitriã, eu não localizei teu nome aqui. Mônica, você pode colocar Laís como com anfitriã aí, porque eu procurei no início e não encontrei o nome dela. Então... Deixa eu ver aqui se ela está aqui já. Se ela já aparece aqui na... Então, a grande sacada da reprogramação quântica celular é a gente entender que nós estamos aqui com o único objetivo de trazermos luz às nossas sombras. O mestre Jesus, ou o Buda Sakyamuni, dois grandes mestres, ou o Krishna, de acordo com os trabalhos científicos do David Hawks, esses seres, eles atingiram o nível, o pico da evolução humana. Por isso que eles influenciam a... Eles influenciam a humanidade até hoje. Eu acho que eu encontrei Laís agora. A humanidade até hoje. Porque eles são... Eles saíram dessa zona do sofrimento eterno, da doença crônica, e eles foram um exemplo de saúde crônica, que é exatamente isso que eu estou... Nós estamos propondo. Já coloquei você lá isso como... Finalmente é porque eu não tinha te encontrado inicialmente. Então, o que é que acontece? É possível viver com saúde crônica? É. E eu descobri recentemente um livro de uma pesquisadora. Descobri esse livro nesse final de semana. Diga, é legal. Eu estou falando de saúde crônica. Há algum tempo eu não conhecia nenhum trabalho científico sobre isso. E tem uma pesquisadora de Harvard, uma mulher extraordinária, que eu já me baseio muito no trabalho dela, chamada Ellen Langer. Ela é a mãe da psicologia positiva. Ela é a pessoa que popularizou a questão da atenção plena com pesquisas científicas. Há 40 anos. Ela foi a primeira mulher de Harvard a ser professora de psicologia. Então, ela é uma celebridade. E é uma mulher generosa e de muita sabedoria. E um dos últimos livros dela, ela está falando exatamente da saúde crônica. Então, é possível viver com saúde crônica? É. Eu sou um exemplo. A Evelina é um exemplo disso. A minha filha também já é um exemplo disso. É possível viver cronicamente saudável. Cronicamente saudável. Entendeu? Isso requer todo dia você estar orando e vigiando, como o Mestre Jesus falou. Então, Evelina, eu vou passar para você, que eu estava falando para as pessoas, porque a RQC é o futuro da cura. Porque nós estamos indo, não estamos pensando em doença. Nós não estamos pensando nos sintomas. Nós estamos olhando para o ser humano. e estamos oferecendo uma possibilidade desse ser humano ir para níveis de consciência mais elevado, de forma que ele possa fazer essa faxina, dessa sujeira que carrega, das mentiras que você acostumou a falar para si mesmo, e se reinventar. Só que isso requer coragem. Isso requer você ter essa disponibilidade. A grande questão é que muitas pessoas, elas perderam a confiança, perderam a fé. Elas perderam exatamente a autoconfiança. E a RQC, ela vai ser esse pulsionador, vai ser um acelerador que vai puxar, alavancar você rapidamente para um nível de percepção que talvez você nunca teve. E aí a brincadeira começa a ficar interessante, porque você vai entender que viver é muito mais, está muito mais além do que você sobreviver, de viver tomando remédio, e viver falando mal dos outros, e viver ouvindo notícias ruins dentro de grupos de WhatsApp com negatividade, ou viver se intoxicando com medicamentos químicos. Existe um lugar que a saúde quântica habita e é exatamente dentro de você. RQC, reprogramação quântica celular. EQC, EQC, é egrégora quântica de cura. Laís, lembra de colocar, eu vou colocar aqui o comando só placa, placa, para ficar menor. Mas aí você programa placa, placa radiônica no singular, e placas radiônicas. Mas aí vamos botar placa, só de repente, porque vai ficar mais fácil para as pessoas comentarem. Então, Eveline, pronto, Eveline, para quem, hoje tem muita gente nova aqui, Eveline é minha esposa, nós cocriamos juntos essa técnica, e Eveline, pela sua capacidade de ser um canal, de uma conexão muito espiritual, muito intensa, ótimo, Laís, que bom. Então, ela foi, esse canal que acessou os símbolos, então, quando você faz reprogramação com o celular, nível 1, você vai ganhar, em sua casa, essa argonica, só que vai ganhar uma mais bonita agora, maior, vai ganhar... Não, você pega a nova. É, vai ganhar essa grande aqui, não é? Não, a do nível 1, pega a nova. É, a do nível 1, nós já temos... É, mas só que essa aqui é a pequena, a gente vai ter uma maior, a gente está aguardando o modelo maior. Você tinha pego a antiga. É, então, você vai ter isso aí, tá? Então, você recebe, isso aqui é um aconite, que trabalha transmutação de energia negativa e energia positiva, e é uma peça de trabalho com frequência muito, muito elevada, né? Uma frequência muito elevada, e você tem, além disso, a gente vem tendo as experiências com sabonetes quânticos, né? Que não é um sabonete para tomar banho, viu, gente? Tem uma pessoa que comprou disso, eu senti, vou usar como para tomar banho? com sabonete. Não, o sabonete é uma forma de sabonete, ele é de organite, é um, né? É, muito sólido, é exatamente apenas o formato, e nós temos também os porta-copos, que já estão fazendo um sucesso extraordinário, os nossos alunos já estão aí testando e vendo o potencial de elevar a vibração dos medicamentos alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos. Então, depois a gente fala sobre isso, eu vou passar para a Eveline para ela trazer essa reflexão, é enriquecer o futuro da cura. Exatamente. Falando em porta-copos, o meu foi aqui, ó, minha água ficou o tempo todo aqui. A gente tem que... é assim que a gente ficou com ele, a água turbinada, né? A água já é uma água turbinada, ela vai potencializar mais ainda. Então, é importante a gente falar acerca do que é essa expansão de consciência, né? Porque a técnica da retodermação quântica celular, ela vai olhar para a pessoa de uma forma integral, então trabalhando... O que que é isso? Olhar de uma forma integral? Olhar o ser humano em todas as suas manifestações, né? Esse movimento da medicina integral é um movimento que eu faço parte, que o Wallace faz parte, diz que ele tem um livro, é o último livro dele, uma parte séria, que se chama Autocuro, o poder da autocura. É um poder que você tem de se autocurar, né? Você, esse ser humano totalmente complexo, mas que tem dentro de si o dono da cura, porque a gente trabalha em cima da ideia de que nós somos uma extensão de Deus. Se você é uma extensão de Deus, você é uma extensão divina, do perfeito. Então, você tem esse potencial de cura, né? Uma vez que nós dois passamos por processos de autocura, que foram muito significativos na nossa vida, a gente quis trazer isso para as pessoas, né? Essa força. Então, ontem mesmo atendi uma paciente que ela falou, ah, eu tenho uma doença autoimune, foi diagnosticada com uma doença autoimune, mas quando eu ouvi você falar que você também foi diagnosticada com um tumor e não fez nada, né? Alopaticamente, né? E nenhuma cirurgia e tal, isso me deu uma força. E realmente a ideia é essa, é impulsionar vocês e levar para esse caminho de você se compreenda, esse ser divino capacitado para se autocurar. Então, esse olhar integral é o olhar sobre o seu corpo físico, sobre o seu corpo espiritual, seu corpo mental, seu corpo emocional, porque as doenças nascem ali, né? Das emoções, das frequências vibracionais que acabam se mantendo, às vezes, muito baixas, né? Então, isso é muito importante. A gente, então, na técnica de retroação quântica solar, a gente olha para esse ser humano de uma forma integral e a gente trabalha com a expansão de consciência. Por quê? Porque de acordo com o seu nível de consciência, você tem um tipo de olhar para fora e para dentro, uma maturidade maior para entender os processos que estão ocorrendo ao seu redor e principalmente os processos que estão ocorrendo dentro de você, porque a cura está dentro de você, né? A doença está dentro da cura também. Então, é importante que esse olhar, ele esteja cada vez mais amadurecido, mais profundo. Então, essa expansão de consciência te traz para isso, para essa maturidade. E aí, você passa também a ser um campo ator de coisas na sua vida que estão em um alto nível, né? Então, de relacionamentos em um alto nível, em um nível de maior expansão, de uma prosperidade maior, prosperidade em todos os níveis. Quando a gente fala de prosperidade, é a prosperidade sem material, mas é a prosperidade também emocional, espiritual, intelectual. Então, você se torna realmente essa pessoa mais próspera. Por quê? Porque você está em um outro nível de consciência, né? Então, isso é muito importante. Tenho recebido bastante dúvidas do pessoal, perguntas, né? Com relação à radiestesia também. A gente, o meu, está vindo muita gente nova através do meu Instagram. Então, eu tenho sempre procurado trazer uma explicação bem didática para quem caiu aqui de paraquedas, como o pessoal costuma dizer, né? Então, a gente gosta de começar o atendimento de RPC por uma avaliação radiestésica. Então, todo mundo que está aqui no Instagram, no YouTube, vai vindo do Zoom, vai concorrer a esse atendimento que a gente vai fazer. Quem não for atendido, vai meditar durante 10 minutos e essa meditação tem uma frequência curativa muito grande. E aí, vocês vão ver que eu vou avaliar a pessoa antes e depois do atendimento. Por quê? Para que a pessoa veja como ela está. Porque às vezes você está se sentindo no espírito, mas você não sabe por quê. Porque não sai no exame, né? Por exemplo, fiz o exame de sangue, fiz o exame de imagem. E não sai nada. Não sai. Não sei o que eu tenho. Então, mas às vezes não está no corpo físico. E aí, quando a gente vem para uma avaliação, fala, opa, ó, você está aqui com 5, 6 chakras desalinhadas. Você fala, ó, esse chakra aqui, que seu, que está mais desalinhado, ele causa tal, 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 você fala, gente, é isso então. Entende? Então, há vários corpos em que a gente se manifeste, né? Essas várias camadas, elas têm que ser todas alinhadas e equilibradas. Então, essa avaliação é muito importante. E avaliar o nível de consciência que você está. Gente, é incrível. As pessoas, a pessoa faz o curso de radiestesia e começa a avaliar o nível de consciência do que está à sua volta. Você passa a entender por que algumas pessoas agem de determinada forma. Você fala, gente, por isso que eu não consigo conversar com aquela pessoa. Por isso que aquele funcionário age daquela forma. Por isso que aquele parente age daquela forma. Ou aquele ex-ponje, ou aquela amiga, ou aquele filho, porque eles estão sendo vítimas de um programa. Um programa que atende ao seu nível de consciência. Isso é lindo. Traz uma compreensão, uma oportunidade incrível. Eu estava com ela, nós fomos ao show do Flávio Júnior, agora na sexta-feira, né amor? E aí, de vez em quando me dá uma coisa assim, eu estava pensando, qual será o nível de consciência desse homem? Porque a gente tem uma, a gente procura sempre atrair tudo o que as pessoas ao nosso redor que estão no nível de consciência da coragem para cima. Então, assim, por exemplo, a gente tem uma empresa, a gente busca por funcionários e a gente admite na nossa empresa funcionários cujo nível de consciência esteja da coragem para cima. E é interessante porque, graças a Deus, a gente tem um nível de consciência que nos permite ser pessoas cada vez melhores. Então, as pessoas querem trabalhar com a gente e as pessoas que vêm para trabalhar com a gente já têm esse nível de consciência escondido. Então, a gente cria esse campo aquela toda. E aí, eu estava pensando, falei, será que ele tem um nível de consciência? Acabei que eu nem avaliei, né? Mas a gente começa a pensar, tem música que você escuta, que você sente que o negócio te puxa. O show aconteceu no ginásio de esportes. A gente parou o carro na frente de um... Aqui, no Rio se chama Zerão, né? É o lugar onde as pessoas caminham. É Zerão porque ele é circular mesmo e no meio tem um anfiteatro ali a céu aberto. Só que é um lugar onde os shows acontecem gratuitamente e eu não sei porque ali tem uma frequência muito baixa energética e atrai pessoas, usuários de drogas, pessoas são feitas ali também, entendeu? Você vê umas cenas interessantes ali. E o tipo de show que acontece ali é a frequência muito baixa. Gente, enquanto eu estava esperando o moço dar o papel do seu cinema em classe, eu ouvi um pedaço de uma música que eu fiquei abismada. que a gente que não faz parte desse campo atratador dessas músicas é uma loucura. É uma loucura. E aí você, eu não vou reproduzir aqui a respeito a vocês, mas foi muito, realmente foi muito baixa. Acabou com a imagem da mulher de uma forma que eu não imaginei que eles poderiam colocar numa música e as pessoas cantando e as mulheres que estavam cantando. Isso é o mais assustador, né? E aí você entende por que que 85% da população mundial está abaixo da coragem. Então, para quem não conhece, ó, esse aqui é a régua, o biômetro, então a gente fala biômetro porque tudo que é régua, tudo que, todos os materiais que na Rádio ACZ a gente usa para avaliar são biômetros, tá? Então esse é o biômetro da escala de consciência de Hawkins. Então o David Hawkins, através de muitos estudos, ele tem uma biografia lindíssima, cuja frequência vibracional é muito elevada, então você ter um livro daquele na sua casa já é maravilhoso, porque ele é, sabe, ele tem um poder realmente muito alto. E eu vou fazer um adendo aqui, o meu guia espiritual tem me dito muito, porque eu leio muito, né? Todo dia eu estudo, são muitos livros que a gente lê por ano, né? Eu, desde que eu não sou criança, eu acho que o governo deveria me dar a bolsa e estuda. Mas aí, através do meu trabalho, que é muito próspero, eu consigo estar sempre investindo, né? Em materiais riquíssimos. Então, ele pede para eu colocar embaixo do travesseiro. Então, gente, você está lendo um livro? Coloca embaixo do travesseiro. E aí, se você está lendo um livro que tem uma frequência vibracional altíssima, olha que coisa maravilhosa, coloca embaixo que você vai ficar se alimentando daquela frequência. É como se você tivesse uma leitura mais aprofundada por osmos mesmo, sabe? O livro do Wallace, ontem foi dia mundial do livro, acabou que a gente, eu lembrei, já era tarde da noite, falei para ele, puxa, a gente tem que comemorar, seu livro é o quarto mais vendido no Brasil. Pega o livro dele de autocuíro, coloca embaixo do seu travesseiro, né? Então, esse aí, exatamente. Tem o livro do Hawkins, que é o deixa ir, coloca embaixo do travesseiro, né? O poder versus, força versus poder, eu sempre ver. Você dá, você saltar quanticamente aí na sua vida. O que que eu coloco todas as oito, sem exceção, eu coloco um livro, o livro que eu estou lendo naquele momento, e coloco o morgonite. Então, eu coloco o livro e o morgonite. Eu tenho colocado muito os sabonetes ali, né? Porque o Wallace dorme com várias pirâmides, às vezes cai uma pirâmide em mim, sabe? É uma loucura. e é legal que quando ele se encosta e faz tec, tec, sabe? Faz um barulhinho. E aí, eu coloco o livro no morgonite. Então, fica uma ideia para vocês. Ó, então, voltando, aqui é a escala de consciência. Então, começa na vergonha, o nível mais baixo, tá? E vai até a iluminação. Então, ó, aqui é o nível da coragem, é o nível decisivo, porque é um grande divisor de águas quando a gente fala em expansão consciencial. Então, a partir daqui, a sua maturidade, como eu disse, né? Maturidade com relação aos seus processos internos, externos, o seu poder de cocriação, e não só o poder, mas aquilo que você decide a cocriar, se torna realmente muito diferenciado, tá? 85% da população mundial está abaixo. Abaixo. Então, tá... Só que não está abaixo aqui, meu orgulho, está bem abaixo, né? E aí, quando você vai pra... Porque a gente está aqui, ó, numa sala com pessoas interessadas em cura integral, em evoluir, isso é lindíssimo. Vocês já são a, como diz o meu marido, o creme dela creme da sociedade, são pessoas que são buscadoras. É uma elite, vamos dizer assim, né? São pessoas diferenciadas. Então, aqui a gente já vai trabalhar com níveis de consciência mais alto, mesmo que eu não esteja na coragem, estão próximos ali. Agora, quando a gente vai, quando você observa, quando eu observei aquele show, meu Deus do céu, né? Com tudo aquilo que estava acontecendo, eu pensei, qual é o nível de consciência do que está acontecendo aqui? Né? Aí, eu estava muito blindada, né? E fiquei limpando a minha mente, e aí, percebi se eu podia emanar alguma coisa. Eu faço tudo isso sem que as pessoas percebam, porque senão, né? o povo acha que eu sou doida. Mas eu fiquei emanando um pouco de amor ali, sabe? Vi uma menina com um olhar extremamente carente, bem... Gente, doutor Baracá na nossa live, olha que honra! Que coisa mais linda! Então, fiquei emanando ali um poder realmente, né, de autocuidado, de autocolhimento para aquela menina que estava ali naquele ambiente. Então, agora, se a gente olhar para aquilo que estava acontecendo, qual é o nível de consciência daquelas pessoas que estavam ali? Entende? Então, isso é muito diferente. E aí, a gente entrou num show, como eu disse, a gente estava parado para entrar no show do Fabio Jr. Teve uma hora que as pessoas começaram a cantar uma música e eu estava fazendo uma observação com elas. Porque a gente sempre traz para vocês a importância de observarem aquilo que está entrando em vocês. Não só os alimentos, né? Tudo tem uma frequência vibracional. Então, o seu alimento, além de ser um alimento que pode ser inflamatório ou não, qual é a vibração daquele alimento? Qual é a vibração da música que você está ouvindo? Ela vai te nutrir ou te sugar? Vai. Qual é a vibração do local onde você está? Das pessoas que estão ao seu redor? Do livro que você está lendo? Tudo que você, do que você se alimenta, seja alimentar o corpo ou a alma. Teve uma hora que as músicas dele, ele fala muito de amor, mas não é aquele amor que ela sofreia isso. Não. falava de liberdade, falava de amor próprio, né? De decisão de ser feliz. E aí, estava nesse cunho e as pessoas começaram a cantar. Gente, se formou uma egrégora ali de uma frequência tão alta, foi tão lindo. Ele mesmo deu uma passada, fez uau. E aquele uau era assim, nossa, dava para sentir, dava quase palpável. Então, o nosso convite é simples para que vocês estejam nesses lugares, nesses ambientes que te nutram, né? Eveline, como é que eu faço quando eu estou num ambiente, por exemplo, na minha família, que são pessoas que eu sinto que têm uma energia assim? Eu mando amor. Se blinde, seja sempre blindado, no curso de reprodução quântica celular, a gente mostra, a gente ensina uma técnica muito interessante de blindagem energética, então, para que você possa fechar os seus chakras e não tenha essa sugação toda, né? E a gente está sempre, todos os dias, a gente posta coisas no Instagram, no Instagram do Alas, que são dicas justamente para que você esteja blindado, mas que você possa sempre contribuir, né? E não é porque você, ah, puxa vida, eu tenho ali um núcleo de pessoas, seja no meu trabalho, no meio de familiar, que são pessoas pessimistas, vítimas, né? A pessoa que é vítima, ela tem uma densidade muito grande. Eu vou, eu não posso mais. Como é que eu faço agora? Eu não vou mais frequentar. Você pode frequentar, mas você estando blindada e conseguindo trabalhar com uma frequência de amor e gratidão para essas pessoas, né? E isso é muito lindo, né? Então, olha, vamos convidar as pessoas? Ah, deixa eu já estender o convite que amanhã é quinta-feira, é dia de café com a Eva, é uma live que eu faço todas as quintas-feiras, às oito horas da manhã, no meu Instagram, e a gente sempre conversa com temas, né? Que tocam a espiritualidade, a saúde integral. Amanhã a gente vai falar de grounding quântico, tá? Vou ensinar para vocês as técnicas e nós vamos fazer uma meditação, olha, viu? O pessoal gostou muito da meditação da semana passada, eu usei o sino tibetano, e dessa vez a gente vai fazer também uma meditação diferente, e vamos falar aí desses assuntos, tá? Que tocam o coração e a alma, tá? E agora, pessoal, venha para o Zoom para a gente fazer a nossa técnica de reprodução quântica celular. quem está no Zoom é só escrever o seu nome completo de nascimento, tá? Para homens e mulheres, então, se você mudou o nome após o casamento, é o nome que você recebeu quando nasceu, data de nascimento, e a sua questão principal que você quer trabalhar hoje aqui, tá? E aí, eu vou selecionar como? Por radiestesia, tá? Então, eu vou fazendo uma leitura com o pêndulo, e a gente vê através da radiestesia qual é o caso que a gente vai trabalhar. Quer aprender a mexer com o pêndulo, com todos os biômetros, analisar as frequências daquilo que você come, daquilo que você escuta, onde você frequenta? Vem fazer o nosso curso de radiestesia. A gente vai ter o curso dia 26 de maio, tá? Ao vivo, numa sala do Zoom também. Se você não puder estar presente, o curso fica gravado por um ano, você pode ver e rever. Dessa vez, vai ser a sétima edição desse curso. Esse curso, realmente, as pessoas gostam demais. Nessa edição, a gente vai fazer num domingo. Então, vai começar às nove horas da manhã, a gente vai fazer uma pausa pro almoço, depois a gente retoma, tá? Que a gente sempre fazia a tarde, num sábado, e até a noite. Então, dessa vez, você vai fazer num domingo. Em junho, provavelmente, no dia 16 de junho, também é domingo, a gente vai fazer o nível 2, que é uma radiestesia avançada, onde as pessoas vão aprender a utilizar as placas radiônicas. Ou seja, você vai aprender a fazer um tratamento pra todas as áreas da sua vida. Você vai poder atuar sobre a sua área da sua saúde, sua prosperidade, tudo que toca a sua área material da sua vida. Então, ativação de processos judiciais que estejam parados, limpeza, limpeza de casos, terrenos, de imóveis, imóveis, objetos. Vai aprender a fazer proteção. Então, a gente vai utilizar, eu vou ensinar a vocês 40 gráficos, mas a partir, 40 placas, perdão, de ônibus, mas a partir dali, você vai poder utilizar para muito além, né, dessas 40, tá? A gente vai disponibilizar todo o material PDF, vai ter um tabuleiro seletor com essas 40 placas, vai ser muito rico. Esse curso vai ser o dia inteiro, no domingo. Vai começar de manhã e vamos até aí, a noitinha. Vai ser bem extensa, a gente também faz uma paradinha para o almoço e para o café, tá bom? Então, quem tiver interessado, escreve com placas aqui no Instagram e aqui nas outras mídias é só clicar que acho que as meninas estão colocando, é isso? O grupo de interesse, já tem um grupo de interesse no WhatsApp, tá? Então, agora eu vou coletar aqui os dados do pessoal aqui no no Zoom. Vamos ver onde que começa aqui. Eu tô começando pela Rosa, tá? Rosa Tereza Munhoz. E aí oi. E aí oi. Obrigada. Então, gente... Ele estava falando do livro. Por favor, coloca o link dos livros no Zoom. Há algum tempo que as pessoas vêm pedindo e eu venho escrevendo. Talvez vocês não viram. Então, vocês colocam o link dos dois livros. Na verdade, eu tenho 10. Estou colocando esses dois livros, porque eles estão com promoções muito especiais, com frete gratuito para todo o Brasil. E aí vocês podem... Mas você podia fazer promoção daquele seu livro de prazo, não é? Ah, também. Também reflexões pônicas para viver melhor. Mas aí quem estiver no Instagram, é só você comentar livro, que você vai receber esse livro com frete gratuito. Vai receber um vídeo gravado com 6 horas de duração, explicando cada capítulo, cada dica de saúde. E você vai receber também dois congressos de doenças crônicas e curas naturais, com o Laí Ribeiro, com tantos nomes expressivos, o doutor Cicero Coimbra. E ainda mais uma meditação quântica de cura através das celas-tronco. Então, Laís, você está mandando para mim no privado, o link do livro. Você está mandando o link da placa no privado. Então tem que botar no link da placa coletivo. Ele veio privado aqui para mim. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar. Então, vocês é só comentarem o livro, quem está no... Quem está no... E quem quiser o livro, dê um salto com o entre a sua vida, é só você comentar salto. Dois livros best-seller, vão ter um conteúdo extraordinário para vocês, com frete gratuito e com uma mega promoção. Clique no link, vocês vão ter a oportunidade de ver essa promoção. Coloca também, Laís, o link do livro. Essas frases que são colocadas no link... Essas frases são do... Quem está colocando salto aí, eu peço a Laís e a Mônica, que por favor, coloque aí o link do livro Salto Quântico. Não foi colocado dos livros ainda. Foi colocado das placas. Então, essas frases é do livro, essas frases é do livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor. Quem quiser esses dois... Esse livro também... Ele não está aí com você? Ela tem... Ele não... Eu não sei... Eu fiz uma mudança aqui na minha estante, deixa eu procurar onde ele está aqui. Eu tenho aqui. Tem ele aí? Então, as pessoas... Mônica, você não está aí na live? Então, vocês também ganham o livro com o audiobook. Eu gravei um audiobook com todas as frases do livro. Ele está com a promoção aí também desse livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor. Não é? É... Então, são possibilidades de vocês terem... Então, essas frases que vocês viram no início é do meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor. Um livro best-seller também. Acho que já está na décima edição. É um livrinho de frases empoderadoras, né? Vê se você encontra aí o link também do livro Reflexões Quânticas, Mônica e Laís, porque aí vocês podem colocar ele aí também. É... Presente Dia das Mães. É um ótimo presente para o Dia das Mães, né? Um livrinho de cabeceira, só com frases de poder, com frases para elevar a sua vibração e seu nível de consciência também, tá? Gente, dá um livro desse e uma flor, você vai arrasar. E assim, para quem tem dificuldade... Esse link das frases... Laís e Mônica, vocês poderiam ver... Esse livro deve estar lá na lojinha. Vê se você consegue o link dele. Aí você coloca aí direto também para as pessoas que estão já pedindo aí no... A Elisa está pedindo, né? Para quem tem dificuldade em ler, eu sei que o brasileiro tem essa questão. Gente, você não precisa ler o livro inteiro um dia, porque às vezes a pessoa fala, não importa, porque eu não vou ler o livro. É um hábito, né? Você vai criando esse hábito. Como praticar exercício físico? Faz uma caminhadinha em 10 minutos, outro dia você faz outra caminhadinha de mais 10 minutos. Então, vai lá, lê três páginas. Outro dia, lê mais três páginas. Ah, mas eu consegui ler uma página ótima. Você se nutriu. Você ir se nutrindo. Não desiste, não. Vai praticando isso daí. Porque vira um hábito. E assim, os livros são fontes de muita sabedoria, de muita expansão mesmo. Então, não desiste, não. Ó, o livro da reflexão está aqui. Reflexões Quânticas. É esse link que está aí, viu, gente? Eu vou fazer uma divulgação com ele depois nos grupos, tá? Que realmente a gente tem esquecido de divulgar esse livro. E tem o nível 1, e tem o livro 1, e tem o livro 2 também, né? O livro 2 está praticamente esgotado. Então, são dois livros com frases. São quase 200 frases nesses dois livros, só para elevar a sua vibração. É, Lúcia, você comente livro, tá? Comente livro. Não bota e quer o livro, não. Comente livro que você recebe o link já no seu privado, tá? Então, são... Ó, nós estamos com esse... Esse aqui, se você quiser esse aqui, que é o Poder da Autocura, ele está em quarto lugar, é como o livro mais vendido do Brasil, no segmento mais concorrido, que é o de autoajuda, né? Porque ele é um livro voltado para você se autoajudar. Então, você comenta livro. Se você quiser o salto quântico, né? O salto quântico na sua vida, você comenta salto, né? Comenta salto. Eles são frases muito poderosas, né? Então, é só você comentar ali, veja se você recebeu no privado. E aí, você vai receber ele com frete gratuito. Quem está no... Maria do Céu, quem está no... No Zoom, não é para comentar livro, não, porque o link foi... O link foi colocado aqui em cima. Ó, o link... O link da reflexão é esse aqui, gente. Ó, vou botar aqui, ó. Reflexão Quântica. Então, ó. Reflexão Quântica, que é o livro que a Eveline mostrou aí, das frases. São quase 100 frases, né? Você coloca aí, tá? Então, Laís, confere se esse salto está ok. Então, se você quiser... É esse livro aí, Reflexões Quânticas, né? Se você quiser o livro O Poder da Autocura, mais bônus, você vai colocar esse aqui, ó. O livro O Poder da Autocura, quem está no Zoom, quem está no Instagram, é só comentar livro. Então, esse é o livro O Poder da Autocura. Estou reproduzindo o que a Mônica... O que a Mônica colocou, né? E quem quiser o livro Salto Quântico, ele está aqui. Monique Vargas Horta, você aceita abrir a câmera para a gente atender você? Ela já deu joinha. Enquanto isso, alguém fala o número que eu vou ler. Aqui na... Reflexões. Digam o número de uma página. Deixa eu ver... De nove... De nove a 66. 60. Maria falou 60. Nenhum medicamento químico pode curar as dores da alma. Invista seu tempo em acessar a sua farmácia interior e a grande farmácia que a natureza disponibiliza todos os dias para você. Só o seu médico interior pode te curar. Olha, tem tudo a ver. Isso é uma mensagem do livro O Poder da Autocura, né? Então, é interessante quando a gente está falando desse livro, Reflexões Quânticas, a gente recomenda que você faça isso. Se conecte em algum tema e abra. Você abra, né? A gente vai depois divulgar nos grupos porque esse livro realmente tem um conteúdo muito inspirador. E aí você... Cada frase é uma inspiração. É um livro ótimo para você dar de presente. E nós temos ele com o audiobook, né? Temos o audiobook também onde eu mesmo gravei cada frase do livro. Então, é um presente muito bom aí para a Proideira das Mães, né? É maravilhoso. Ah, deixa eu... Nós vamos ficar no Instagram? Não, eu vou tirar aqui. Gente, o pessoal do Instagram eu vou desligar aqui, tá? E vocês, para participar agora do atendimento, da meditação, vocês podem participar da meditação completa. É só você vir para o Zoom. O link está lá na minha biografia ou no meu histórico. Eu vou precisar desligar porque eu vou precisar do celular para... Eu não estou te ouvindo no Instagram, viu? Não sei se o pessoal está te ouvindo. Caio. Só um minutinho aqui que eu vou... Fazer uma publicação. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Espera que eu já vou te avaliar em comunicação. em comunicação, tá? Ela é Monique Vargas Horta, né? Esse é o nome de missão. Isso. Sim. 17 do 12, de 63. Pô. Pronto. Então, Monique, eu vou começar avaliando você aqui no biófito de Bove, que é essa régua onde eu vou avaliar como é que está a sua frequência vibracional celular e os seus sete chakras, tá? Depois a gente vê o seu nível de consciência. Então, essa é a parte inicial da avaliação, né? A Evelyn está avaliando o nível de saúde da Monique, o nível de consciência e os sete chakras. Você está onde, Monique, agora? Rio de Janeiro. Ok. Já conhecia o nosso trabalho, já nos acompanhava ou estava chegando aqui? Não, eu já conheci, eu já sigo vocês há muito tempo já. Agora, esse trabalho RQCQ é que eu não conhecia. Ah, é a primeira vez, então. É, sim. Mas eu sigo você há bastante tempo. Niki, a frequência vibracional da saúde começa em 6.500. A sua está em 4.000. Então, está bem abaixo, tá? Aqui, eu avalii os sete principais chakras. Os seus estão todos desalinhados. Tá? E nível de consciência, está aqui em 100, no meio do medo. Então, a primeira coisa que a gente pensa é alinhar esses chakras para trabalhar a subida e dessa frequência vibracional. Primeiro, a gente sobe essa frequência vibracional para que você sinta-se melhor e depois, por consequência, acaba expandindo a consciência, tá? A sua queixa, por exemplo, a sua queixa, por exemplo, eu estou na leucemia, você está numa recidiva? Recidiva. Sim, eu já tinha feito transplante, aí estava bem e tal. Aí, depois de três anos de transplante, surgiu um caroço aqui, né, que foi biopsado. Quando viram, era leucemia de novo. Agora, o curioso é que meus exames limpos estão bons, não estão ruins. E eu estou bem disposta. Nem pareço aquela primeira pessoa, aquela primeira leucemia que eu estava fraca. Eu estou disposta, eu estou bem. E, assim, essa questão também da frequência, olha, é que agora me deu uma barqueda, eu confesso, né, porque a gente... Eu estava crente que estava tudo certo, né? Mas eu faço meditação todo dia, eu sou reitiana também. Agora, realmente, agora, nesse momento, que eu recebi a notícia, eu tive um baque, né? Mas eu estou, assim, eu estou tentando, eu faço meditação todo dia. Fico quietinha, tal. Oi? Faz quanto tempo? Faz quanto tempo? Em duas semanas. Eu já fiz a cirurgia, depois eu recebi a biópsia, né? E ainda não falei ainda para a médica, né? Porque eu estou esperando eles vão fazer o PET scan. E para ver se está em outro lugar. Eu nem sabia que o leucemia tinha aparecido em algum lugar, se o seu sangue. Eu nem sabia disso. Mas, vamos ver o que a médica vai falar. Mas eu, realmente, eu fiquei muito rebaqueada, né? Porque complicado, né? Mas eu estou tentando, né? Então, o que eu assisto olha, eu li um livro, assim, tudo que eu acho que é bom, que eu percebo que vai me informar, eu assisto. Você conhece já o nosso livro? Eu já vi esse livro. Você faz uma propaganda. Você adquirir e começar a tomar o café quântico que tem na página 158, tá? Desse livro. Você comprando, você vai receber dois congressos de doenças crônicas e curas naturais. Inclusive, tem uma entrevista específica com o Método de São Paulo que trabalha com curas naturais de câncer. Tem com o Elias Pereira que também trabalha câncer. Então, tem muitas, são 50 entrevistas com os maiores médicos e terapeutas do Brasil que vão te dar uma orientação sobre esse processo, tá? Você tem uma meditação também que é a meditação de cura através das células-tronco que assim que você compra o livro você recebe no seu e-mail. Então, pratique essa meditação diariamente porque eu já presenciei inúmeros casos de cura com essa meditação. E tem um vídeo com seis horas de duração explicando várias, tem muitas dicas de saúde nesse livro anti-câncer, de suplementação, de alimentação. O café quântico ele é totalmente anti-câncer, anti-depressivo. nós tomamos aqui em casa todos os dias então isso aí eu já recomendaria para você. Agora, é muito importante dentro da perspectiva que a gente trabalha, Monique, que você entender que você está diante de uma oportunidade na sua vida. Quanto mais grave a doença, maior a oportunidade que a gente tem de viver uma grande transformação. Então, esse é o momento de você olhar para você. Uma mudança é necessária, seja no nível da alimentação, seja no nível dos pensamentos, seja no nível do perdão, de olhar para o seu passado, para a sua história de vida. Então, quanto mais grave a doença, maior a possibilidade de um salto quântico. Então, esses dois livros que nós apresentamos aqui são duas fontes bibliográficas que são muito poderosas para te trazer o conhecimento que você precisa para ir para um outro nível. Claro, você como já é reikiana, se você tiver a oportunidade de fazer o treinamento de reprogramação quântica celular, você vai ter o nosso acompanhamento, tem um grupo interação onde você é recebido pelos alunos, você vai poder trocar a técnica e se auto-aplicar todo dia. Tem um caso recente de uma aluna nossa, a Paula Sato, que eu até publiquei o vídeo dela de uma aula que nós tivemos aqui, ela participou, onde ela teve uma pessoa que ela atendeu, que ela estava com câncer nos intestinos e com câncer no fígado. E o médico, dando uma de Deus, disse que a pessoa tinha três meses de vida só. E aí a pessoa estava desenganada. E aí ela terminou fazendo um pacote de sessões com a Paula Sato. E na quarta sessão o câncer de intestino desapareceu. Na oitava desapareceu o câncer do fígado. Então nós temos casos de pessoas, tem inclusive uma psicóloga que ela trabalha aconselhando pessoas com câncer e olha só o destino. Ela estava com câncer de mama, com metástase. E ela começou a fazer a egrégora quântica de cura, que é exatamente a emanação da RQC à distância, que a gente faz duas vezes por semana. E ela tem um depoimento lindo, né? Que a médica até tratou ela mal, assim como se ela não tivesse mais jeito, entendeu? E ela começou a fazer o atendimento com a egrégora e ela também se curou. Então não existe doença incurável. A RQC ela vai puxar você para um nível de compreensão para que você possa olhar para a causa, né? E aí desativar esses genes aí que estão desencadeando esse processo e levar você para um outro lugar, né? Então a doença é sempre uma oportunidade da gente fazer uma mudança. Então sem essa mudança... É verdade. É verdade. Quando você... Desapressar. Oi? Desculpa. Pode falar, desculpa. Eu te interrompi. Eu digo, sem essa mudança você vai fazer vai e volta, vai e volta, né? Então é importante tirar agora esse aprendizado para você dar um verdadeiro, dar um salto quântico. A RQC é um canal para isso, né? Então hoje a gente vai ter essa oportunidade de lhe presentear com esse atendimento, né? E se você tiver a oportunidade vem a fazer parte da nossa família quântica aqui fazendo também o treinamento. Inclusive a gente vai ter um presente especial para quem se inscrever na reprogramação quântica celular hoje aqui. Depois do seu atendimento eu falo, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. Esses livros vocês colocaram aqui mas se eu sair para poder clicar eu não sei se eu vou conseguir entrar de novo. Ele está naquele grupo de reprogramação será que ela pode botar? Você pode pedir o livro dentro do grupo aí a nossa equipe passa lá. Ah, tá. Eu vou comprar o livro. É, você está lá na reprogramação então pede Sou eu, Monique que estava lá e aí a gente de repente faz uma divulgação É que se eu sair daqui e clicar aí depois eu não vou ver o término. É. Por isso que eu não cliquei. Agora uma coisa que eu estou te falando desde o início há três anos atrás eu já senti muita mudança em mim. Muita. mas acho que não foi suficiente porque eu tive a recebida mas eu mudei bastante bastante mesmo eu sei disso e o que você falou eu entendi eu concordo tanto que eu estou investindo em tudo, né em tudo que eu posso. Então se puder invista no RQC que você vai ter um caminho para não só você vai ter um caminho de transformação e como você já trabalha com RQC você vai ter uma oportunidade também de ter uma fonte de renda ajudando outras pessoas porque no momento que você se transforma você se cura você vai passar a ser um referencial para outras pessoas vai poder falar a gente tem inúmeros alunos nossos aqui que já passaram por processo de curas profundas de doenças graves e hoje são referenciais são inspiração para as outras pessoas é isso na verdade o nosso trabalho é baseado nisso tanto eu como a Eveline são pessoas que viemos de muitos problemas de saúde e hoje a gente ensina nós estamos ensinando as pessoas a viver com saúde crônica e não com saúde crônica viver sempre saudável e mesmo quando adoece a gente se recupera muito rápido sem precisar de medicamentos alopáticos alopáticos é a última coisa que você vai usar é a última opção nunca a primeira e a primeira coisa a fazer é estilo de vida é olhar para você olhar para o seu momento olhar para o sinal do corpo e aí quando a gente faz isso e buscar essa compreensão mais elevada que é elevar o nível de consciência e aí quando nós elevamos o nível de consciência nós olhamos para a mesma realidade e damos uma interpretação diferente e buscamos a solução não ficamos presos ao problema o que acontece é que as pessoas estão ficando presas no problema e estão ativando o problema dentro delas mesmas mas vamos lá o problema ele é a nossa solução o Alisson esse atendimento à distância que vocês passam segunda e quinta é pelo whatsapp é pelo instagram também na quinta não é não é não é pelo instagram nem por nenhuma rede onde você tiver nós vamos chegar até você energeticamente a gente precisa só do seu endereço quando é na quinta você manda o seu endereço o seu nome de registro o nome de batismo para quem é cristão o nome de solteiro e sua data de nascimento e aí a gente eu e a Evelina nós nos reunimos às 15h30 toda quinta-feira e aí nós temos a música da RQC que você vai ouvir agora e nós vamos lendo pessoa por pessoa e vamos criando esse campo de conexão com todo mundo e aí a gente vai fazer a emanação da técnica usando no caso no nível 2 a gente usa essa pirâmide aqui essa belíssima pirâmide quem faz a RQC ele recebe a pirâmide nível 1 essa é do nível 2 quem faz o nível 2 que é para atendimento em egrégora a gente a pessoa recebe quando a pessoa faz o nível 2 ela expande mais rápido o processo e ela participa uma vez por mês comigo e a Eveline com uma onde a gente emana egrégora para todos os alunos e todos os alunos emana egrégora para todos para todos também então é uma troca incrível inclusive a gente vai fazer na próxima segunda-feira para quem é do nível 2 quem é do nível 2 que está aí que não viu a mensagem que a Eveline colocou ontem você quando faz o nível 1 o que nós vamos trabalhar com você hoje é essa é com essa organite aqui que é a organite do nível 1 que tem esse símbolo que é o símbolo chani ele tem também a selenita laranja ele tem também deixa eu ver aqui se eu estou com ele não estou acho que eu deixei lá no deixei no quarto o quarto o quarto cialino e tem o quarto cialino esse é o quarto citrine só que o o ialino é o branquinho e ele tem a pedra da lua e tem um elemento de geometria sagrada que é o mércaba que é esse símbolo aqui que está aqui é uma dupla pirâmide de vibração muito elevada então quando você recebe agora a nova pirâmide ele vem com dois mércabas então esses elementos juntos é claro que nós temos os nossos mentores espirituais que estão nos apoiando né então é uma corrente muito grande por isso que a gente sempre pede a quem faz aqui a a eqc essa primeira parte todo mundo vai participar da meditação mas nós pedimos as pessoas que fica até o final porque tem pessoas que se curam só assistindo mesmo que não tenha sido escolhido porque o campo que é criado aqui é muito poderoso entendeu é um campo voltado a frequência que nós trabalhamos o propósito desse trabalho é ajudar as pessoas a chegar na frequência do amor primeiro na coragem chegar na frequência do amor então nós mobilizamos energia de muito de vibração de cura muito elevada tá ok Monique você é casada? sou tem filhos? tenho dois filhos mas não moram comigo uma mora no Canadá e outra mora perto tem netos tem netos que beleza você trabalha? não sou aposentada fazer o que? eu era professora e você tem dormido bem? tem emocionalmente como é que você tem se sentindo? não eu 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 tô eu tô me sentindo em paz mas de vez em quando vem aqueles pensamentos mas eu procuro focar em outra coisa na mesma hora eu tiro o pensamento eu cancelo né o pensamento e foco em outra coisa eu não tô não tô no desespero vou te confessar desesperada eu não estou tô em paz tô apenas um pouco apreensiva né querendo eu tô querendo resolver tô querendo a solução na verdade não tô pensando muito ali no problema nem achando que eu vou morrer nada adicional eu tô tentando fazer alguma coisa pra doença não voltar mais porque se eu tinha e voltou tem alguma coisa ainda que tá faltando né esse foi meu raciocínio então eu vou procurar o que eu tô fazendo só não tá adiantando e Anny esse diagnóstico dela subir que voltou por duas semanas como é que você tá tava bem de vez em quando eu sabe o que que acontecia que eu sentia que toda hora eu pensava em parecia até que eu era médica em doença hospital eu ficava lembrando eu cortava mas toda hora vinha esses pensamentos como se fosse um trauma sabe daquilo que eu passei quase um ano no hospital né então acho que eu de vez em quando ficava revivendo aquilo mas assim eu também procurava já me tirar aquilo da minha cabeça mas vinha sempre né aí voltava vira e mexe um dia falando com alguém sobre aquilo enfim agora eu nem toco no assunto com ninguém tá não por nada só pra não reviver isso de novo né toda vez que você toca no assunto você acaba revivendo eu só vou mostrar uma coisa aqui pra vocês né que você disse não tô pensando em morrer e aí eu tô trazendo aqui nesse capítulo né um do livro poder da autocura ele fala morra antes que você morra então tem um tipo de morte que é importante a gente morrer que é morrer para o velho é morrer para aquilo que não faz sentido mais pra gente é morrer para aquilo que está nos adoecendo entendeu então pra que você possa florescer tem um velho eu aí que precisa morrer entendeu que é exatamente a causa então é buscar a causa é não olhar para o problema olhar para o aprendizado né que o sintoma está proporcionando pra você tá então essa é a grande diferença do trabalho com a medicina quântica que a gente olha pro problema como uma oportunidade o problema passa a ser uma oportunidade então o seu foco agora não é o medo o medo vai fazer você presa fácil do problema é você não é você de falar tentar é você dizer eu agora vou vou buscar dentro de mim né é aquilo que é a verdadeira solução eu vou olhar pra mim no nível mais profundo da minha alma eu vou fazer a mudança que é preciso fazer né o pai da medicina hipócrates ele dizia quando um profissional de saúde atender a um paciente um cliente a primeira pergunta deveria ser você está disposto você está disposto a mudar o hábito que está fazendo você adoecer seja um hábito alimentar um hábito mental emocional essa é a questão principal por isso que as pessoas estão adoecendo e adoecendo e adoecendo porque elas não estão indo e muitas vezes os profissionais não estão preparados para isso porque a indústria a lógica da indústria não é a cura não é exatamente o empoderar você então o trabalho que nós fazemos aqui é de empoderamento esse nível de frequência da coragem para cima é o nível de poder é o nível onde você onde você vai entender porque Jesus disse olha a cura foi você que lhe curou foi você que não fui eu foi você que se curou é você entender que você tem esse poder dentro de você mas para isso é importante esse movimento de busca interior de promover uma mudança e confiar tudo que nós precisamos está dentro de você então essa parte inicial é exatamente nós vamos fazer uma meditação de 10 minutos que todo mundo vai participar eu vou dar instrução porque tem muitas pessoas novas aqui hoje você também não conhece a técnica então nós vamos fazer uma pressão nos três primeiros chakras você conhece os chakras o chakra da base da coluna que é ali que fica na região do perinho entre o ânus e o órgão sexual como é que você vai fazer essa pressão quem está em casa também acompanha porque isso é fundamental para vocês é um grande diferencial também do RQC essa técnica é uma técnica milenar do yoga que nós quando o Eveline falou que tinha uma meditação na minha cabeça veio essa meditação que é exatamente para desabrochar tudo que tem de bom dentro de você porque tudo de negativo que tem dentro da gente vai se acumulando nos centros energéticos inferiores do primeiro, segundo, terceiro chakra que é o chakra da sobrevivência então quando você fica direcionando a sua atenção para aquilo que é o problema e fica lembrando dos problemas daquilo que não deu certo e remoendo o problema na sua cabeça e falando sobre o problema acorda e pensa sobre aquilo você está nutrindo o problema e aí você está educando o seu corpo a fabricar uma química que está associada à ativação de genes que desencadeiam as doenças e os chakras eles fazem parte de um campo eletromagnético do nosso corpo que é em forma de uma maçã chamada matematicamente de toroide e que tem uma contribuição de cada um desses chakras que eles são centros de inteligência quando você tem chakras bloqueados quantos chakras dela estão bloqueados Eveline? Todos 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 os chakras bloqueados então você está com a informação eletromagnética ela está é exatamente o que acontece com o câncer normalmente o câncer bloqueia todos os chakras então é como se você sua comunicação eletromagnética ela está confusa ou seja você está canalizando energia para nutrir aquilo que faz você adoecer então quando nós fazemos essa meditação nós começamos a puxar essa energia recompor esse campo eletromagnético porque ao fazer ao pressionar o primeiro chakra depois pressionar o segundo chakra pressionar eu digo gerar uma tensão né quando nós fazemos necessidade fisiológica a gente faz essa tensão no chakra básico né aí você depois vai fazer uma tensão dois dedos abaixo do umbigo depois você vai tensionar tensionar significa uma pressão deixar um pouco durinho nessa região o plexo solar a boca do estômago compreendeu você vai pressionar o primeiro chakra pressionar o segundo pressionar o terceiro ólas pra que isso pra que serve isso essa pressão faz com que um líquido chamado líquido céfalo-raquidiano líquido cérebro-espinhal que sobe da base da coluna né levando nutrientes e levando proteção para o cérebro e ele vai passar pela glândula pineal né a glândula pineal ele passa pelas câmaras cerebrais passa pela glândula pineal e desce pela coluna passa 12 horas fazendo isso quando nós geramos essa pressão interna chamada de pressão intratecal nós aceleramos o líquido essa aceleração vai fazer que quando ele passa pela glândula pineal ele gera uma pressão nos cristais de calcita né e de apatita que você encontra dentro da glândula pineal né essa pressão gera um efeito eu sou engenheiro eletrônico estudei isso na engenharia é chamado de efeito piezoelétrico é um efeito que cria um campo né chamado campo de indutância que é um campo eletromagnético oscilante então quando você gera a pressão ela ela se desloca essa pressão para cima esse campo eletromagnético se desloca para cima e quando chega no topo ele desacelera e ele desce quando ele desce em espiral ele vai exatamente chegar no primeiro chakra e quando ele volta de novo através da respiração ele vem puxando essa energia que está presa lá embaixo estagnada é a energia que está adoecendo você tá essa pressão é como se você estivesse contraindo como se estivesse assim coisando para não ir ao banheiro por exemplo contraindo isso exatamente quando você está indo no banheiro e faz essa pressão pode ser sentado não está forçando para não ir forçando para não ir segurando para segurar exatamente então é essa pressão é essa pressão forçando segurando para não ir ao banheiro então você pressiona gera essa tensão ali no chakra no perigo aí depois você faz essa pressão também dois dedos abaixo do umbigo depois no no plexo solar que é a conhecida boca do estongo então você deixa você pressiona e sobe com a respiração quando você subir com a respiração coloca o dedo aqui no topo da sua cabeça Monique quem está em casa também direito mão direita é mão direita ou esquerda não importa é só para você registrar esse ponto aqui tem um encontro sem meridiano de acupuntura você vai imaginar que sua respiração não precisa ficar com o dedo só para você criar esse ponto imaginário então você sobe com essa respiração quando sentir que subiu a respiração até o topo da cabeça você prende então você vai prender e mantém a pressão lá embaixo ok? e aí você vai segurar durante 10 segundos a respiração você vai contar mentalmente 1, 2, 3, 4 até 10 quando chegar em 10 solta a respiração pelo nariz então baixa esvazia o abdômen e aí continua repete contrai primeiro segundo terceiro chakra e sobe com a respiração subiu com a respiração nesse subir você pode imaginar que é uma luz que está subindo você pode usar sua imaginação da melhor maneira possível né? essa energia que está puxando esses chakras que estão bloqueados essa energia estagnada você está transformando ela para abrir o seu chakra cardíaco né? o amor a expressão do amor da comunicação assertiva a mente clara e a conexão espiritual a ideia é que você vá transformar essa energia represada em criatividade e em expansão de consciência porque a grana pineal ela vai liberar 5 substâncias que são uma verdadeira farmácia completa né? no interior do seu corpo tá? e aí onde vem o processo de autocura é o seu corpo vai rastrear e se você conseguir ficar no estado de presença você vai liberar as células-tronco o seu sistema imune para fazer o que eles mais sabem que é lhe curar né? por isso que nós temos muitas vezes as pessoas passam por curas instantâneas na RQC ou na igreja com anticura porque se elas né? se elas focam e se elas repetem né? por isso que a gente pede as pessoas para repetirem todos os dias né? a técnica né? quando você faz a reprogramação ou faz um atendimento com alguém você vai estar criando essa vai acelerar o seu processo de elevação de consciência e de ativação dessa inteligência de autocura tá claro para você? alguma dúvida? então outra coisa muito interessante você pressiona na hora que está inspirando ou quando chega ou só depois que você inspira tudo é que você pressiona? não você pressiona logo quando começa a inspirar tá bom já entendi aí prege 10 segundos primeiro pressiona o segundo pressiona o terceiro e sobe com a respiração aí chegou aqui em cima para a respiração 10 segundos solta pelo nariz quando esvaziar completamente o abdômen começa de novo a fazer a pressão e aí expirar entendi tá? é muito importante Monique estar bem hidratada tá? por quê? a hidratação é fundamental então quem está em casa aí pegue a sua água esqueci de falar antes porque você vai também aumentar a energia do cérebro através da ativação da glândula pineal e vai ativar a glândula hipófise ou pituitária que é a glândula mestra do nosso corpo que ela libera o hormônio do amor a citocina por isso que você vai sentir um estado de relaxamento muito grande e também a vasopracina que retém o líquido porque as altas frequências que você vai começar a receber ela precisa da água para fazer essa comunicação inter e intracelular entendeu? então é muito importante estar sempre muito bem hidratado para quem é aluno enriquecer lembrar sempre de você quando estiver atendendo estar bem hidratado e recomendar a pessoa que está fazendo a técnica tá? então eu vou ligar eu vou ligar aqui a música quando tocar a música você fecha os olhos quem está em casa fecha os olhos e eu vou fazer um pedido a todo mundo que está em casa vamos entrar em egrégor aqui lembra que nós somos todos um uma pessoa nunca se cura sozinho então vamos direcionar a nossa intenção amorosa para ela para que ela possa usufruir desse campo e você também que está doando vai receber quanto mais é como o São Francisco fala quanto mais você doa mais você recebe tá bom? então uma boa meditação para todos e depois disso nós vamos ter a parte da reprogramação que eu vou fazer junto com a Evelina os três chakras o cardíaco o chakra frontal e o coronário então vamos entrar nesse campo de que todos nós que estamos aqui possamos ser beneficiados por essa vibração e os seres assistentes os mentores da RQC que estão sempre conosco aqui também então agora você simplesmente fecha os olhos entra no estado de gratidão de receptividade sem qualquer expectativa cada pessoa sente aquilo que está acessível a ela de forma que você procure vivenciar esse momento integralmente vou só me desconectar um minutinho aqui mas estou aqui tá? contraia o primeiro chakra contraia o segundo chakra contraia o terceiro chakra suba com a respiração imagina esse subindo até o topo da cabeça prenda a respiração ponte lentamente até 10 depois solta a respiração tem uma vez pode desvaziar completamente o abdômen repita tudo de novo contraia o primeiro chakra reagindo carinho já não é a sensação e o segundo não é a sensação de um rio e o outro é a sensação e a sensação alta suba com a respiração e o outro começa para mim essa respiração é só então não tem esse estado de receptividade sem expectativa os pensamentos que venham olha para os pensamentos que não se envolvam e mantém esse estado de presença de gratidão e aceita tanto de acolhimento vou baixar um pouquinho a música está ok assim e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Deixo pouquinho, vamos voltando. Vamos retornando. Pode bocejar, pode se preguiçar. Tudo bem Monique? Tá tudo bem, consegui. Como é que está se sentindo? Ah, estou se sentindo leve. Ok, então nós vamos... Muito leve. E até emocionado. Nós vamos seguir com a reprogramação agora, tá? Depois você fala da sua experiência. Vamos lá? Então você pode ficar como você se sente mais confortável, pode fechar os olhos. Continuar respirando profundamente. Vamos lá? Reprograma o seu coração. Em todos os níveis em que se manifesta. Reprograma a manifestação do amor no seu coração. Este amor que passa agora a ser direcionado para você. Onde você se torna a sua principal prioridade. Crescendo dentro do seu próprio coração. E sendo acolhida, abraçada, acarinhada por você mesma. E por este amor que flui a través de você. Este amor é nutrido pelo seu sangue e por uma quantidade muito grande. de energia que corre ao mesmo tempo por todos os seus vagos e regando suas células a órgãos e sistemas. Este amor puro, forte, incondicional grandioso e esta energia é uma energia branca divina curativa ao mesmo tempo em que a cor em você te engrandece te expande e te conecta a sua divindade interior a sua natureza divina você enquanto partícula divina enquanto parte de Deus dotada de perfeição amor cura paz paciência saúde alegria alegria acolhimento acolhimento gratidão liberdade liberdade essa luz esse amor te acolhe exatamente como você aqui e agora com toda a sua bagagem passada desta e de outras vezes com todos os resultados de suas escolhas desta e de outras vidas com todas as provas que você fez pelas quais você passa agora e também por todo o caminho que se apresenta à sua frente com seus convites e sua escolha com todas as infinitas possibilidades que você tem que terá na sua caminhada agorativa este amor que flui em você por você e através de você e essa luz branca que atravessa todos os átomos do seu corpo físico mas que também extravasa por todos os seus demais corpos ilumina todo esse seu caminho passado e futuro lançando luz à consciência de que tudo sempre é direcionado para o seu crescimento e evolução e evolução você é aquilo que escolhe ser então reprogramamos sua consciência sua mente consciente sobre consciente sobre o verso do crescimento e da expansão onde através de um olhar maduro e sábio você se decida por ser ainda mais perfeição divindade cor amor amor aceita-se sim e libertação de tudo aquilo que outrora já limito fossem programas crenças essas opiniões sentimentos que neste momento são todos todos iluminados por este amor e por essa luz que extravasam todo o seu ser inundando tanto todo o campo eletromagnético ao envolto de você tocando a vida de todas as pessoas que estão em sua vida agora e aquelas que já estiveram no passado limpando os fios condutores que te ligam essas pessoas limpando qualquer tipo de mágoa ou memória de dor e mantendo estes fios apenas ligados a você por amor e gratidão especialmente aos fios que te ligam aos seus ancestrais direcionando para seu pai e sua mãe amor e gratidão honrando-os exatamente como eram mas pura e simplesmente porque a sua vida veio através deles essa vida com infinitas possibilidades as quais são sempre escolhidas por você então a eles agradecemos pelo sopro da vida pela força da vida entendendo que cada um tem suas escolhas que cada um tem uma história e está vivendo a sua lenda pessoal de acordo com o melhor que pede o seu coração o melhor que pode fazer no momento da sua vida por isso acolhemos todo o amor que nos vem do pai da mãe da forma que nos vem e honramos pela dádiva da vida por isso acolhemos você exatamente como você é e trazemos luz para a sua consciência um índola ao seu coração reprogramando todas as possibilidades de cocriar aquilo que é sua alma pede em profunda conexão com o seu ser sendo você a grande mestra da sua história e merecedora de uma vida espetacular onde a felicidade vibre em cada célula do seu ser porque você é Deus só um minutinho que está abrindo aqui eu reprogramo a sua capacidade de se conectar ao seu poder infinito de se autocurar de fazer o caminho de volta para casa as origens quando você se sentava no colo de Deus e ouvia atentamente as leis que regem a vida e seguia feliz e tranquila segura autoconfiante em direção a tudo aquilo que você veio fazer aqui eu reprogramo a sua capacidade de olhar para cada célula do seu corpo para cada átomo do seu corpo e dizer exatamente aquilo que eles gostam de ouvir de forma a que possa reprogramá-los de forma a que possa levar a cada minúsculo átomo a cada minúscula célula a programação perfeita a programação revestida de amor de compaixão de alegria de paz com o propósito elevado da sua alma você tem se distanciado que todos nós seres humanos temos a oportunidade através das doenças através dos desafios e quanto mais grandiosos e quanto mais graves as doenças maiores os aprendizados e maiores os desafios que você possa reprogramar o seu ser não a tentar mas a direcionar com autoconfiança a sua atenção para o lugar certo para o que causa a tua dor para o que desencadeia as doenças para o que desencadeia o desespero o que desencadeia a tristeza a falta de fé a falta de esperança o sentimento o sentimento de escassez reprograma a sua capacidade de reprogramar os programas de sair da matrix de sair de dentro da caixa entendendo que você é livre e o livre arbítrio é um presente que poucos podem usufruir já que a maioria das pessoas estão aprisionadas pelas suas próprias mentes confusas reflexões e suposições negativas e agora você está diante da oportunidade de reprogramar toda essa confusão e da luz e da nascimento a um a um novo ser a uma nova pessoa a sua essência a sua essência divina nesse momento reprograma a sua capacidade de florescer novos neurônios ativando novos programas novas programações desativando velhos programas e tirando o aprendizado de todas as experiências de forma que você possa polir a sua alma polir o seu cérebro polir suas células nervosas de modo a conectar-se aquilo que tanto procura a sua essência o seu propósito o seu caminho que nutre e expande o seu coração reprograma a sua capacidade de fabricar a ocitocina o hormônio poderoso o hormônio do amor que literalmente expande o seu coração e esse coração sábio que coordena mais de 1200 reações químicas no interior das suas células diante de uma nova programação cuja fonte de expressão de inspiração é o amor tem o poder de mudar toda a química das suas células de forma que seus genes associados a qualquer tipo de doença qualquer tipo de mágoa desespero ressentimento possam ser desativados e os genes que te possibilitam viver com saúde crônica com otimismo crônico com a paz interior de quem caminha em direção ao que é essencial esses genes possam ser ativados e você possa usufruir do presente que é viver no presente trazendo seu corpo para uma nova dimensão onde a cura é a regra onde a saúde é a norma onde a felicidade é a capacidade de viver cada momento com resiliência com a cabeça erguida muito longe da vitimização das reclamações agradecendo por todas as experiências sendo grata a tudo que viveu a gratidão expressa aos pais sobretudo aos seus pais reprogramar todas as mágoas todos os ressentimentos para que essa bagagem pesada esse fardo pesado possa ser deixado no passado para que a compreensão de que os nossos pais deram o melhor amor que tinham para nos dar e nos deram desafios que merecíamos aprender para sermos pessoas melhores e agora consciente de que a liberdade é uma conquista íntima daqueles que buscam a verdade que liberta como nos ensinou o Mestre Jesus que você se direcione de cabeça erguida com o coração vibrante e altivo consciente de que você é a criadora co-criadora da sua própria realidade e que a vida está disponibilizando a partir dessa experiência com a RQC e essa egrégora linda que está sendo formada por todas as pessoas que ficaram aqui para vivenciar também essa experiência e você possa usufruir desse campo quântico de alta vibração de alta frequência de cura e possa seguir o seu caminho de forma tranquila de forma sábia onde o aprendizado que te leva até a viver a vida orientada para o que você veio fazer aqui seja a partir de hoje a tua motivação desde o momento que acorda até o momento que dorme até mesmo nos sonhos você possa ativar a grandeza do seu ser que está adormecida dentro de você mas é uma luz que pulsa e te chama através dessa experiência que vive agora para o desabrochar dos níveis mais elevados de consciência o chamado do espírito o chamado da tua alma que disponibiliza a inteligência do teu corpo para que a cura seja feita a autocura seja processada a partir do seu florescimento do seu renascimento e assim seja tudo bem com você? tudo bem com você? tudo bem? muito lindo muito lindo mesmo muitas luzes verde violeta amarela quando ela me mostrou a roupa bonita veio uma luz vermelha sabe sim foi muito emocionante eu me senti muito bem muito muito obrigada muito obrigado por essa oportunidade agradeço a Deus muito por ser escolhida obrigada obrigada gratidão não foi por acaso né que a sua experiência sirva de inspiração não não a Evelina agora vai medir de novo como é que está o seu nível de saúde os seus sete chakras e o seu nível de consciência tá para ver o impacto que houve com esse atendimento normalmente a maioria das pessoas passam a vida inteira e só sobem no nível de consciência pouco mais de cinco pontos um dos diferenciais da EQC é que ele vai direto ao ponto ele consegue acelerar esse processo de elevação do nível de consciência então vou por aqui fica mais fácil é eu vou lá precisar colorir aparece no vídeo então você estava aqui em quatro mil tá quatro mil sequência da saúde começa seis mil e quinhentos tá a gente foi para sete mil então você está uma frequência agora de saúde três mil todos os chakras que ativou subiu três mil quase dobrou todos os chakras estavam desalinhados alinhamos todos eles ó aqui estava no medo estava no meio do medo aqui em cem tá passou saiu do medo passou desejo passou raiva está no meio 75 pontos você subiu nesse atendimento né então como eu falei a maioria das pessoas passa a vida toda para elevar o nível de consciência pouco mais de cinco pontos você subiu 75 só que esse número é 10 elevado a 75 então você deu um salto né gigantesco né muito agradecido muito agradecido mas olha eu fiz com muito empenho com muita emoção e muita gratidão é o resultado já está vendo aqui que nem sempre as pessoas sobem tanto assim então você deu um salto gigantesco né então isso é é muito auspicioso que você possa acolher né essa experiência e possa dedicar-se né dedicar-se a manter porque a grande questão é estabilizar a vibração alta né ficar atento orar e vigiar e é tudo que está fazendo se você tiver condições venha fazer o treinamento conosco inclusive Monique nós temos aqui uma super promoção pelas pessoas que estão aqui conosco é que nós vamos abrir cinco vagas do RQC né e vamos dar dois super presentes dois super presentes né nós vamos nós vamos dar para as pessoas que se inscreverem na reprogramação nós vamos dar um sabonete quântico de presente tá e vamos dar então isso aqui já é uma economia de acho que é 367 reais se não me engano e vamos dar um atendimento comigo e a Eveline para essas cinco pessoas tá de RQC isso internamente só numa sessão nosso atendimento hoje é 740 reais né nossos alunos tem um valor mas o nosso atendimento por serem nós é que criamos a técnica né então nós nosso atendimento quem quer fazer atendimento particular com a gente que a gente não tem muita vaga a gente na verdade nem divulga muito esse atendimento que a gente não tem agenda acredito que a partir do final de maio junho é que a gente vai começar esses atendimentos então nós estamos abrindo cinco vagas né então dois super presentes né que passa aí de mil reais e além de receber a Orgonite da Técnica que é hoje 577 reais então a pessoa recebe em sua casa o sabonete e a Orgonite não é nem essa é a Orgonite maior é nesse o novo modelo é esse aqui só que é a Orgonite laranja né então você vai receber isso em casa né então aí são mais de mil e quinhentos reais desses bônus tem outros bônus que eu nem estou revelando aqui estão lá no nosso site que é um treinamento que eu fiz em Los Angeles em 2016 são oito horas de treinamento o salto quântico em Los Angeles o workshop que eu fiz com a Eveline a ciência dos telômeros né longevidade rejuvenescimento né imunidade então vocês recebem isso aí também o treinamento farmácia viva que são 30 dias de desintoxicação com suco verde com meditação com afirmação com suplementação ele tem um programa de renovação em 30 dias intensivo cada dia uma orientação para a pessoa viver tudo isso a pessoa recebe gratuitamente e recebe ainda né uma egrégora quântica de cura né recebe uma egrégora eu vou na verdade vou eu vou dizer aí para a nossa equipe eu vou aumentar para 3 egrégoras tá porque 3 egrégoras é uma sequência de cura então nós vamos dar 3 egrégoras quântica de cura essas 3 egrégoras significam uma economia também de 627 reais então tá aí para quem se inscrever hoje ainda né um sabonete quântico né um sabonete quântico para você usar né então isso aqui para quem tem dores crônicas para quem está com algum órgão que está funcionando bem quem tem problema de insônia pode dormir usando nas tempas eu não tenho insônia nem tenho dor de cabeça eu estou usando para fazer experiência então estou dormindo com dois sabonetes como a Eveline falou com dois sabonetes uma pirâmide debaixo do travesseiro para vivenciar a mudança de frequência é realmente impressionante né o que acontece é um estado de muita paz interior tá então sinta quem sentiu esse chamado são 5 vagas apenas com essa condição 3 atendimentos em egrégora né que são 3 semanas seguidas se você tiver com pressa pode fazer até 2 numa mesma semana na segunda e na quinta na segunda é ao vivo pelo Zoom a gente vai toda toda segunda às 20 horas na quinta-feira das 13 e 30 às 14 horas né então você pode fazer já amanhã quem adquiriu já pode começar é egrégora amanhã tá e receber também agendar um atendimento personalizado comigo e Eveline né um atendimento VIP personalizado pelo Zoom então tá aí um super presente né para quem se inscrever para quem se inscrever nessas 5 são apenas 5 vagas que nós estamos abrindo com essa super mega promoção tá bom então alguma pergunta eu tô manique uma tarefa com você hoje então quando você for ao banheiro ou se for no tem um espelho que tem aí na sua casa se olha no espelho né e diga pra você mesmo eu me acolho me aceito eu me amo completamente então eu tô completa e profundamente eu me acolho eu me aceito e eu me amo completa e profundamente tá bom pra você fazer esse exercício já decorei que essas palavrinhas eu decorei vou fazer todo dia eu sabia que eu ia fazer isso isso vou fazer Eveline vou fazer eu sou dedicada pede pra fazer eu faço olha muito obrigada tá você também muito aluno pra sua jornada tá querido tá obrigada obrigada agradeço muito beijo beijo se alguém quiser fazer alguma pergunta se alguém tiver alguma dúvida a gente vai vou dar um tempinho aqui pra finalizar né se alguém quiser tiver também alguém aí alguém quiser fazer uma pergunta é só levantar a mão ou fazer a pergunta é no chat aqui tá e aí vocês podem também entrar lá no grupo de whatsapp né o nosso grupo de o nosso grupo VIP de whatsapp que a Laís colocou aqui é onde tem todas as informações lá onde vocês podem nos acompanhar lembrando também que nós estamos com as orgonites né nós estamos conseguimos manter um desconto de 10% em toda nova coleção luxo e poder né é uma coleção bonita luxuosa né esteticamente belíssima e muito poderosa então vocês podem também entrar no grupo da orgonite vou pedir aí pra Laís colocar o link do grupo VIP das orgonites vocês entram lá e lá vocês podem ter acesso e vem mais daqui a pouco tá chegando novidade aí sobre as orgonites também né então quem tiver interesse se alguém quiser fazer alguma pergunta ter alguma dúvida né nós estamos aqui ainda Rosemary trazendo gratidão Monique por compartilhar sua jornada ajudando a todos nessa grego da mugra da infinito hora Severino por toda sua contribuição Deus abençoe gratidão a vocês que ficaram até o final vocês possam levar essa vibração né da transformação tem orgonite para animal tem também tem orgonite o orgonite alegria em homenagem ao nosso gatinho alegria Rosângel então você pode adquirir tanta orgonite é assim pequenininho só que em vez desse peixe aqui ele vem um peixe para você passar na coleira aí tem você pode escolher do nível 1 ou do nível 2 é então você pode pedir lá no lá no site né você tem esse orgonite aí que a Aveline está utilizando que é do nível 1 tem também o do nível 2 e tem o pingente Rafinha que é para pessoas esse pequenininho né de altíssima vibração e esse pingente Rafinha tem uma versão dele que a gente chama de a versão alegria porque a alegria é o nosso gato em homenagem ao nosso gato alegria então você tem também ele vem com um fechozinho para você colocar né colocar a coleira lá nele então assim você tem um animalzinho em casa é um ótimo presente então são esses são essas duas orgonites aí que você tem dois pingentes né que você pode adquirir com 10% de desconto você pode adquirir o sabonete nível 2 né esse aqui ó esse belíssimo sabonete velinho você deve ter outro porta copos aí né esse é o sabonete e lembrando que essas peças gente elas são únicas porque é feita a mão né então assim o mais importante é que você vai ter os elementos aqui dentro então no nível 1 você tem a pedra da lua essa que está escura aqui que ela vem turbinada com a turmalina negra que é a pedra de maior proteção energética e espiritual que a gente tem ela vem com a selenita laranja que eu mostrei aqui né e ela vem com o quarto cialino esse é o nível 1 já o nível 2 já o nível 2 ele vem veja que tem uma pedra azul que é essa poderosa pedra de proteção do arcanjo miguel né a cianita azul então ela vem no lugar da da pedra da lua né e aí tem também ela vem com a selenita laranja vem também com o quarto cialino e vem com essa dupla pirâmide aqui ó no elemento de geometria sagrado mércaba e aqui vem o símbolo do RQC nível 2 que é o smashway né que é o smashway né então você tem aí e tem as pirâmides no formato médio né que vocês podem adquirir também quem quiser ter em casa para trabalhos né mas quem faz o RQC nível 1 ou nível 2 recebe agora essa pirâmide Nubian que é a pirâmide maior a primeira menorzinha é a Kelps né quer dizer não é tão pequena 10 centímetros de base por 6 centímetros de altura é uma pirâmide grande mas agora nós estamos com esse novo modelo com vibração em torno de 29 mil angstrom que a gente recebeu aqui então você vai ter já uma uma peça além de muito bela de muito poder que você pode utilizar não só para os atendimentos como me enriquecer mas eu deixo aqui na nossa mesa tá cheio de organites no nosso quarto a nossa filha dorme cercada de organites você tem uma pedra de proteção e de elevação da sua vibração de transmutação de energia positiva e negativa gente então nós ficamos por aqui as pessoas que tiverem interesse se inscrever e ter esse atendimento gratuito conosco de presente né e além de mais três egrégoras quânticas de cura e um sabonete quântico né é só quem tiver lá dentro do grupo também né recomendamos vocês fiquem lá dentro do grupo porque é eu estou a outro nível então a outro nível continua 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 no nível dois no nível dois nós vamos manter também nós vamos manter no nível dois nós vamos manter a você você recebe também do nível dois irmã se você se inscrever no nível dois nós vamos dar o porta copos né porque vocês já estão fazendo experiências com medicamento nós vamos dar o porta copos tá vamos dar é em vez da três egrégoras você pode optar veja bem no nível dois a gente vai fazer o seguinte você pode optar para o três egrégora você pode fazer um egrégora para a sua família tá um egrégora à distância começa da quinta-feira então você manda lá digamos dez pessoas da sua família e a gente vai fazer um egrégora para você vai fazer um egrégora específico então isso é um bônus para o nível dois tá então fica aí também a dica para você que já tem o nível um nós vamos manter o bônus do porta copos tinha suspendido então estamos retornando o bônus do porta copos tá e nós vamos dar nós vamos dar uma egrégora personalizada para você trabalhar a sua egrégora familiar então você coloca seu nome seu endereço e o nome das pessoas da sua família encarnadas ou desencarnadas e você pode botar também os seus pets tá pode botar os seus pets porque na egrégora a gente trabalha pessoas que estão vivas ou estão no plano espiritual e também os cachorrinhos os gatinhos os animais de estimação tá então fica aí também essa possibilidade para quem está no nível um dar esse salto porque gente o nível dois além de você poder trabalhar coletivamente ele é um acelerador do processo o que a gente vê é que os alunos e alunas que estão no nível dois estão acelerando quanto mais praticam mais o processo de aceleração se dá de forma mais rápido o RQC já é um acelerador no nível dois esse acelerador ele ganha potência né e você ganha também um egrégora gratuito comigo e Eveline todo mês uma vez por mês com todo mundo então quem está no nível um é participar do nível dois é um chamado para um processo de evolução mais rápido né ou seja é um presente que você dá para si mesmo e a gente está criando esse campo de proteção e de elevação coletiva ao fazer inclusive na próxima segunda-feira nós vamos ter a egrégora do nível dois para participar da egrégora você tem que estar já fazendo usando a sua pirâmide né então as pessoas que estão fazendo uso porque você vai também atender todo mundo eu e a velhine atendemos todos os alunos que estão ali através do nome porque é a distância né e todo mundo atende todo mundo então é uma potência né é uma experiência linda de muita potência de muita vibração né de muito ancoramento de energia amorosa tá bom então tá viajando tá bom então um beijo pra vocês qualquer dúvida comentem lá no grupo quem já fez o nível 1 pode ter qualquer dúvida comenta lá durante dentro do grupo interação né será um prazer receber vocês tanto no nível 1 como no nível 2 a família quântica cresce cada dia nós vamos nós temos um plano de dominação mundial né esse plano de dominação mundial através do amor da expansão da consciência para que a gente forme um exército da paz um exército de pessoas voltada para o bem comum e contamos com vocês até amanhã até amanhã ó amanhã 8 horas Eveline café com a Eve né coloca a Eve lá no Instagram esse aí é especialmente do Instagram da Eveline e aquelas pessoas que querem participar do treinamento né que vai ser dado né de placa radiônica que radiestesia quântica avançada gente é lá isso por favor coloca o link aí do grupo placa que a gente esqueceu de divulgar é placa radiônica então vem por aí um curso né uma é uma é um novo treinamento né um novo curso formação de terapeutas e em março nós estaremos em maio em maio né dia 26 de maio nós teremos o curso de radiestesia quântica então ó radiestesia quântica em maio e também de placa radiônica que é radiestesia quântica avançada Laís Mônica por favor coloquem o link aí do grupo de placa radiônica ele está em algum lugar esse grupo aí deixa eu ver se está aqui em cima tá então vocês entram no grupo né entrando no grupo vocês vão poder é se candidatar a uma das vagas e a gente está querendo é então vai ser um vai ser um um dia né esse esse curso de placa radiônica vai ser um um dia praticamente um dia inteiro onde a Aveline vai trazer mais de 40 placas radiônicas né pra que você possa vai ser muito café nesse dia de curso é vai ser muito café onde você possa trabalhar quais são os temas Aveline que você trabalha na placa radiônica quais são os temas principais que as pessoas a gente vai dividir em setores né deixa eu ver quantos setores que eu vou ter porque eu passei ontem voltando aos setores saúde materialização materialização tudo que é material então a prosperidade material os processos judiciais tudo que é material então saúde materialização proteção conexão divina relacionamento potencialização limpeza e tem uma área de multifunções são oito áreas são oito áreas que você vai poder trabalhar eu nem sabia que é tanta área na sua vida né isso os resultados que a Aveline obtém com esse treinamento com esse curso é incrível né e o link de placa radiônica está aqui a Mônica colocou o grupo placa radiônica ele foi colocado no início e agora a gente está colocando de novo aqui o link do grupo VIP de placa radiônica então se você quiser ter mais uma formação um certificado de terapeuta nós recomendamos né você vai ter aí uma outra ferramenta muito poderosa né com a mestra a Aveline realmente é uma é uma mestra em placa em mesa radiônica os resultados que ela obtém assim são espantosos né são inúmeros depoimentos relacionamento venda de casa travado lá inventário recebimento de alguma coisa judicial então você vai poder utilizar isso no dia a dia limpeza da casa energeticamente da sua casa de relacionamentos então assim é uma é uma é uma ferramenta muito poderosa então vocês entrem lá porque o treinamento vai ser daqui pouco mais de um faltam dois meses vai ser 16 de junho né Aveline é 16 de junho domingo o dia inteiro é domingo o dia inteiro das 10 até o café da tarde nove às 18 10 às 18 por aí né é puxado porque são mais de 40 placas radiônicas que a Aveline vai dar detalhadamente explicando como você usar cada uma delas tá bom gente então tá aí mais uma mais uma possibilidade da gente ampliar o leque de de conhecimentos que levam ao autoconhecimento e a cura nos níveis mais profundos e no dia 26 de maio teremos a sétima edição do curso de radiestesia quântica quem entrar aí entra nesse grupo aí quem estiver interessado em radiestesia básica quântica são mais de 20 gráficos radiestesicos então entra nesse grupo aí da Radionic que lá nós colocamos as informações e nós vamos ter uma promoção especial para quem fizer os dois cursos também lá dentro do grupo a gente fala grande abraço e até amanhã no Café com a Eve às 8 horas até amanhã tchau